Só pra lembrar, na última sessão, então, vocês voltaram aí na Dunja, que nem eu não queria botar o bem depois a gente pegar, se quiser, e compartilhar a tela aí com o seu montão, por favor. Vocês voltaram na Dunja pra limpar o que faltava aí, vocês desceram aí de volta pra perto da sala do boss, entraram naquela sala dos baús ali, identificaram que tinha alguns bíblicos ali, optaram por não abrir os baús e desceram aí, onde vocês encontraram uma caverna que eu falei pra vocês que tava subindo uma brisa daí de dentro, né? Vocês falaram que ia entrar aí. E aí tinha um cheiro também, não tinha um cheiro estranho? É, um cheiro mais... mais de ar puro, né, que eu tinha falado. Eu sinto cheiro de rato? De rato? Não, rato não, de... Os ninjas lá, o que cheiro que eles tinham? Humanos. Cheiro de... Bomba de fumaça. Mas não tinha nenhum cheiro estranho ali, o cheiro tipo de bomba de fumaça, porra, assim, não tinha não? Ah, você pode tentar sentir o cheiro da bomba... do material da bomba que eles usavam, velho. Posso, então? Deixa eu botar aqui, peraí. Peraí, 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 peraí. Eu vou ter que viciar, eu quero usar aqui. Eu tô abrindo o Ro-Ro-Ro-Vin. Ro-Ro-Ro-Vin. O Ro-Ro-Vin tá pesado ultimamente, pra não ser o que eles fizeram. Meu, eu tô com ótimo. Pô, esse faro, ele não te ajuda muito no teste, é só pra falar que você não fica desprevenido, caso você encontre alguma coisa. Ah, mas eu digo assim, falou sentido de roleplay ali? Ah, pode fazer, investigação, percepção. Aham, é isso. Você mandou o Faro de novo. Eu mandei. Enfim, tá, é uma investigação, então, né? É, eu tô respondendo a dividir o mundo, igual esse carinha faz. Jamais, é isso. Tem seres muito mais poderosos, eu acho. Cara, a princípio você não sente nada, não, ué. É só realmente o ar aí da... Você tava sentindo desde que você chegou perto dessa entrada aí. Ok. Eu falo, então. Eu falo, gente, ó, eu não tô sentindo o cheiro aqui do pessoal, não, cara. Dos materiais, pelo menos, deles lá, eu não tô sentindo o cheiro, não. Caralho. É, eu só tenho medo de ancrar e... Armadilha. Armadilha. Eu consigo ver o fundo daqui de cima? Daqui de cima, o quê? Daqui, olhando pra dentro do buraco, consigo ver o fundo. Não é bem uma elevação aí, mas, cara, você consegue ver que o piso pra frente de onde você consegue ver aí, porque tudo continua, olhando bem a fundo assim mesmo, parece que ele lembra mais de uma caverna do que o tatame que vocês estão pisando agora aí. Como se tivesse sendo ligado em alguma parte da montanha. Tem alguma coisa pesada aqui? A estátua. Tem uma coisa. Será que esse ponto da caverna vai ligar lá na outra caverna da serpente? Eu acho improvável, mas... É uma possibilidade. Que quando a gente vê nesse castelo, apareceu um ninja. Monço. E ele surgiu rápido. Eu acho que tem alguma coisa a ver. Podemos entrar? Ah, vamos. Para. É oito primeiro que você pode. Isso, deixa eu mudar aqui até... Vamos lá, Tonti. Coloca a venda rapidinho pra mim, rapidinho. A venda? É. Alô, vocês me escutam? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Tonti. Boa noite, Tonti. Boa noite. Tá, pode tirar. Mas o grande livro de grudges permanece full. Me dá nível? Não, 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 não. Acabou de upar e tá pedindo nível depois de dar sub, é foda, né? Por que não? Ok, aqui eu vou aumentar o revelador. Tá, vocês devem estar se vendo aí, né? Imagina o que der subiu, né? É, eu tô vendo todo mundo. Então, beleza. Eu só não tô conseguindo abrir a live. É, realmente é uma caverna. Ah, é uma caverna. É uma caverna, total. É o piso, assim que vocês conseguem passar dessa parte aí. Ou será que é uma... Vocês já sentem aí que o piso é aquela terra bem mais fofinha mesmo, é uma terra úmida, né? De caverna clássica, assim. Um pouco de musgo também, em algumas partes da parede. Um piso, no chão, assim, algum inseto, alguma coisinha? Cara, bem de leve, vocês conseguem ver, assim, de vez em quando uma formiguinha passando aqui e ali, um besouro. Um animal subterrâneo no geral, né? Tem morcego no teto aí também. Eu alcanço o teto? Nessa parte que você tá, assim, quando vocês acabaram de entrar aí, você consegue perceber que tem uma diferença já de nível, assim, seguindo aí, né? Que a caverna começa a descer, né? Então, você tá aqui numa parte que o nível é igual que você tava antes do tatame, e aqui nessa frente, onde tá escuro, começa uma descida na caverna. Não é tão ruim, mas, assim, tem uma descida. Eu quero pegar uma besourinha no chão pra comer, assim, só petisco, sabe? Cara, você acha um famoso besouro rolando a bosta? Tá lá rolando a bosta? Aham. Ele tá lá no bosta, ele ia pegar o besouro. Eu tenho visouro escuro, eu consigo ver até onde aqui. Acho que eu posso aumentar seu revelador, peraí. Eu também tenho visouro escuro, ainda bem. Muitas paredes escuro. Isso é um problema muito bem. O revelador é ruim, porque, às vezes, a gente olha pros lados, pros outros, e não dá. Qualquer coisa eu aviso vocês, dependendo da sua distância. Tá bom. Mas com a sua visão do escuro, você consegue enxergar até aqui, já. Tá. Esses músculos, na parede, tem alguma... Isso aqui é tudo parede? É parede de caverna. Parede de caverna. Ah, parede. Tá. Minus mal. Eu achei que era água. Deixa eu ver a minha ficha aqui, um negócio rapidinho. Veja. Tá. Antes de acontecer qualquer coisa, Zang... Não aconteceu nada ainda, calma. Não, tudo bem. Mas antes de acontecer qualquer coisa, eu preciso dividir um pouco as coisas que eu comprei. Lembra que eu comprei um monte de coisa? Sim, você tá pesado. É, eu tô pesado. Eu vou passar duas essências de mana pra Deca. Eu agradeço e recebo. Uma essência de mana pro Kirei. Ok. Quanto pesa esse... 0.5. Ok, então vamos ficar overpeso. Eu vou passar... Caralho. Um quilo, mano. É porque, literalmente, eu sou full de x3, mano. Minha força é quase negativa. E eu tenho que malhar esse corpo aí, eu ia te passar mais coisas. Você quer que eu não passe, então? Depende do que você vai passar. Vai aí. Eu consigo reparar que o lagartão, que eu achei que era mais robusto, tava ficando meio fraquinho, né? Cara, você vê que ele tá tirando as coisas da bolsa e passando pra galera aí. É, porque a coisa eu falo. Se quiser passar alguma coisa pra mim aqui, eu aguento. Não, eu vou passar. Eu vou passar pra você, vou passar dois fogo alquímico. Pra mim? É. Beleza. Pra eu querer, eu vou passar uma bomba e uma tinta de polvo. Pro... Boris, eu vou passar... Dois fogo alquímico e uma água benta. Mesos? 0,5 tudo isso daí que eu tô falando. Cada um, não é tudo? É, 0,5 cada item. E pra Deca, eu vou passar duas água benta. Valeu. Obrigado. E pra mim? E pra mim? Eu... O bizorra o chão ali. Cara, eu ainda tô pesado, velho. É, mas você passou? Eu passei dois fogo alquímicos pra você e uma água benta. Você aguenta mais coisa aí? E... Eu esqueci o nome do cara. Do personagem, Skug. Olha, se eu rio no seu garoto. Para o meu pai, você acha? Você acha que é pesada coisa pra mim? Tá, então eu passo pra você um pé de cabra, 2,5 quilos. Ó, eu aguento aqui, já que tá metagame, eu aguento aqui, mas... Não, tá pé metagame não, pô. Não, o cara falou que aguenta no personagem aí, pô. É, eu falei que é o mesmo, pô. Tô rindo. Inclusive, você não sabe que eu tô aguentando mesmo. Às vezes eu tô falando daqui só de orgulho, entendeu? Olha, eu aguento 2 quilos ainda, mais ou menos. Meu Deus do céu, cara. Como é que eu tô tão pesado? O acumulador é foda, né, amigo? Acho que é o dinheiro, cara. Pior que eu acho que é o dinheiro. Bota esse dinheiro aí no... Normal, depois apaga pra você ver quanto de peso você vai ficar. Dinheiro pesa muito. Não, ele não tá contando o peso de dinheiro. Não, acho que não tá contando não, cara. Cara, eu vou... Eu começo a desenrolar um monte de corda e com um arpel na ponta. É foda, sabe? Cara, o cara é muito acumulador. Olha esse inventário. É... Eu puxo assim pra cima ele pesa uns 10 quilos isso daqui. Sim. Alguém consegue carregar esse negócio? Cara, pior que esse negócio vai ser muito importante aqui, eu acho. Cara, eu não vou me desfazer, mas é porque eu coloquei 10 quilos aí. Deixa eu abrir o livro aqui. A corda pesa pra caramba, cara. Isso é 3, isso é 4. A gente precisa do barco pra arrumar o inventário, cara. Um tempo no barco só pra arrumar o inventário já no estoque. 30... Equipamento... Itens e serviços... Corda... 10... Cada 10 metros é um... Na verdade, tá errado o meu... Ah, não. É porque eu comprei a outra corda. Calmei que tem 2 pesos. Na quantidade você botou a quantidade errada e botou o peso de tudo já. Tipo, a bomba pesa 0.5, você botou o peso total de todas as bombas. Bota só 0.5 e bota a quantidade de bombas que você tem. Mas foi o que ele fez, pô. É que eu coloquei assim, ó. Eu coloquei... Eu tenho 27 metros de corda, e um arpel ainda. Ó, corda. Um rolo de 10 metros de corda de cânimo. Só que eu lembro que eu tinha pego uma corda que ela não era tão pesada. Onde é que eu vejo isso? Corda de seda? Ela menos pesada mesmo. Eu acho que isso só tinha corda normal, velho. Sério? Então eu tô totalmente errado com esse peso dessa corda aqui, Zanine. Não, eu digo a corda normal não essa de seda que ele tá falando. Então, ó, a corda normal... pra você esse gibão e a corda, velho. Então, a corda é 10 metros, cada 10 metros é 5 quilos, cara. Pra mim tá errado aqui, então era pra estar na verdade. Isso é coleção de lanças. Eu tenho duas lanças, né? Uma labarda do mal e a lança de gaiabougue. A labarda do mal, hein? É. Velho, vocês conseguem tirar um pouco dessas cordas aqui de mim? Se quiser, eu corto a corda de uma parte aí. Tá, eu posso te passar 17 metros de corda. O peso dele tirou um puta num carretel, tá ligado, da mochila. Nada sentou no chão aí, perna cruzada, borboleta, abriu a bolsa pra jogar as coisas pra fora. Aí, deu, deu, deu. Se eu passar 17 metros de corda pra você, dá boa. Só que 17 metros de corda vai pesar 7,5 kg. 17, 17 metros de corda. Quanto? 7,5 kg. 7,5 kg? Se ele falar que tá pesado, eu vou embora. Quanto? Quanto que é cada metro? Cada 10 metros, 5 kg. Não, o Nicolas é impossível tá pesado, cara. Se ele falar que tá pesado, eu vou embora. cada 10, 7,5 kg. É que eu preciso fazer a conta da foda-se. É 0,5 kg por metro, o Nicolas. 17 metros, e quanto é? 0,5. 7,5. E... Uh, por meio quilo, não tô pesado. Nossa. Eu vou pegar. Você precisa levar isso daqui. Pô, é pesado as coisas que eu carrego, mano. fora da foda-se. Outra parada aqui, Você dá uma olhada aí e coloca... É ponto ao invés de vírgula, tá? Porque ele tá... Tá dando diferença. Não, então é vírgula mesmo. Eu tô colocando ponto. Peraí que ele se duvidar. Tem que botar ponto. Ponto. Ah, não. É ponto, porque senão é metade daquilo dali, né? Que segue o padrão estadunidense. Então é ponto que eles pegam aqui. É ponto mesmo? É ponto. Ah, o meu teclado é um ponto, no numérico. O meu é vergonha. É, o meu teclado tava dando errado aqui também. Bom, agora eu estou bem. O meu teclado é americano. Terminou de fazer a gestão de inventário aí? Ah, eu acho que eu posso fazer mais alguma coisa se vocês quiserem. Vamos caminhando, gente. Caminhando e mexendo no inventário. Pode ser que ele não tenha errado. Andando com a mochila na frente. Eu tô indo junto, você consegue ver uma coisinha que chama a atenção ali que parece uma espécie de cristal. É brilhoso? Ele tá meio apagadinho, meio fosco. Eu tô indo junto, é mágico? Aí tem que chegar perto pra ver. Cara, hum... Tem algum material pra fazer uma tocha? Deixa eu pensar. Melhor vocês não usarem a tocha não, porque quem não vê no escudo é tão fureu isso aqui. Zan, eu vou olhando pro chão, eu quero saber se tem armadilha aí, cara. É a percepção que eu uso? Pode fazer uma percepção pra ver. Percepção. Toma ali, minha percepção é perfe... Ih, não saiu ainda. Percepção. Foi. Toma. Cara, você tenta procurar sinais parecidos com o que você viu lá no labirinto de tatames lá atrás, acorda, buraco na parede, mas por mais que você procure, procure, parece realmente só uma caverna normal, olha. Tem nada de estrelas no chão, na parede, no teto. O cheiro ainda não tem nada demais, né? Tá, eu vou avançando aqui, então eu quero olhar pra cá. Pra cá, você só vê a parede da caverna. O que que esse bagulho aqui é? Pedra? Pedra. Tá. Então eu quero... Cara, eu vou ver o que que aqui é. Aqui, você olha também, parede e mais uma pedra. Tá vindo uma corrente de ar, daí? Tá vindo uma corrente de ar vindo nessa direção, na direita, ali. Tá, então eu venho pra cá, de boa. Posso ir andando? Pode, pode ir. O que que eu vejo aqui, olha. Calma, deixa eu revelar pro rapaz ali. É, eu tô indo devagarzinho ali também. Você tem visão no escuro? Não tem, né? Mas eu tenho o meu olfato. E a tocha aí, pelo amor de Deus. Cara, você sente cheiro de ar fresco mais forte vindo nessa direção. velho. Mas eu não sei. E você vê uma espécie de alguma coisa grande ali na frente, nessa direção aqui, ó. Uma coisa bem comprida. A coisa comprida estava viva. E aqui, cartório, quando você se aproxima mais, você começa a ver uma espécie de desenho no chão aqui, ó. Junto a esse desenho, você vê uma pilastra bem parecida com uma que você já viu em outro lugar. E algo que parece uma espécie de construção ali, circular, lembrando um pouco um portal. Cara, isso aqui é um ritual satânico, com toda a certeza do mundo. Satânico não. Tem vários deuses aqui. Pode ser de nimbe, as modelos, tem muitas... É, com esses 200 olhos aqui e um olhando pra você, né? Leandro, eu quero tacar essa pedra aqui no negócio grande que eu tô vendo. Cara, você joga a pedra, faz um teste de força aí. Aí ele ativa o portal e sai um demônio. Você joga a pedra e você escuta um barulho como se te fizesse alguma coisa batendo numa madeira. Ué, você mexeu? Não, você só ouve o barulho. Tá, eu falo, gente, tem uma escultura aqui, eu acho. Cara, olha isso daqui, eu aponto pra ele pra cá. Quer dizer, na verdade eu tô vendo ele, mas eu tô vendo ele que nem um tonto olhando pros lados e eu vou perto dele. Inclusive, enquanto você vai andando pra lá e pra cá, que aí vai falar com o Skug. O olho vai me seguindo. O olho tá te seguindo. Filha da puta, cara, não. Cara, o que que eu faço? Aqui no meio, só pra explicar, tá, o desenho que vocês veem no chão aí, esses círculos, ele tá como se tivesse, tinha uma coisa escrita aí, só que parece que alguma coisa acendeu nela e agora tá meio apagado assim, mas parece que tava quente ainda essas palavras, sabe? Tem três círculos menores que vocês conseguem ver aí, quatro na verdade, um com esse cristal vermelho fosco que vocês veem, um com uma vasilha bem parecida que vocês viram lá atrás, como vocês não quiseram interagir com ela, uma espécie de caldeirão aqui, eu não tenho o caldeirão vazio, mas esse aí que tá vazio, mas não tinha mesmo o modelo, e aqui no meio é uma espécie de coração mesmo. É parecendo de quê? Parece de humano, assim, pelo formato. Não, parece, mas eu sei que é ou não? Eu já comi o coração de humano, vai? Faz um conhecimento aí, eu quero ver o que que tem aqui que ele apontou, Zang. peraí, deixa ele fazer o teste aqui. Ô, Zang. Oi. A Deca também tem visão escura, então eu tô vendo isso aí. Eu imagino que vocês estão seguindo o Cartura aqui, todos vocês aí atrás. Sim. Então vocês estão vendo já, todo mundo. Cartura, aqui pra direita, só pra falar, antes de narrar pro Skug, você vê uma pilha de tora de madeira, separada assim, cortada bonitinha, provavelmente pra alguma construção aí que seria feita, acabou não sendo feita. E Skug, pra você sim, é um coração de humano. O formato, lembra, quando você olha assim, mais de longe, você imagina a textura dele, apesar que parece que ele já tá bastante tempo aí, mas te lembra bastante o coração de humano sim. Eu olho e falo, eu falo assim, ô, ô, como que eu chamo o Arminha aqui? Arminha. O Arminha. Moro é a criatura, velho. O Boris, Boris, ô Bruxa, acho que vocês precisam tomar cuidado, tem o coração de um humano aqui. Eu, eu não mexo com marginha. Mas, ô, mas quem quer, mexe com um humano, toma cuidado. Eu jogo conhecimento pra saber o que é esse negócio aqui, Zang. Cara, assim, como eu falei pra você, mesmo que você não fizesse conhecimento, pra você, lembra muito uma espécie de portal só que, assim como o cristal fosco, parece que ele tá meio desabilitado a estrutura dele é cinza e a parte que teria ali a energia pra fazer o portal em si ela não tá com uma cor mega viva, tá como se tivesse apagado você entende que não tá ligado em nenhum lugar, esse portal até o momento eu consigo pegar a madeira daqui pra fazer uma tocha eu queria falar um negócio as coisas calma aí, muita gente quer falar primeiro eu vou pro pro Boris, Boris você conseguiria pegar essa madeira pra fazer tocha mas é uma tora de madeira, você tem que cortar ela com alguma coisa, tem que fazer tocha com esse tamanho fala, Kirei eu estou ligando os pontos vamos lá desde o início lá, quando a gente inventou a cobra lá, gigante e a serpente de onde vocês acham que elas vieram agora que a gente sabe que tem um portal aqui embaixo ah, mas esse portal também olhando então é pra todos vocês acho que eu acho que não vai ser isso por causa que provavelmente foi de um e aquele build que a gente enfrentou veio bem hoje não vem pro mundo normal sem através de um receptáculo ou um portal foi o tipo que aconteceu com o G-Ring tem que ativar isso aí são essas coisas aqui mesmo? isso aqui é uma bacia similar que você viu lá atrás como se você não quiser interagir um caldeirão vazio não tinha modelo vazio mas imagino que ele esteja vazio e aqui é um cristal vermelho que tá meio fosco reconhecer, cara, você pode deitar o Zang, tem como identificar de qual culto seria a simbologia que tá no chão e tentar assimilar qual deus seria? faz um religião aí tá, Skug, pra você esse cristal não parece algo assim que você já tenha tenha visto por aí, né? é... cara é tinta no chão? o que tem aqui no chão? então, isso aí pelo que dá pra entender como eu tinha falado é uma espécie de desenho mesmo de ritualístico, né? que parece que ele foi aceso na hora que a magia foi realizada e depois que ele se acendeu assim, ao máximo que apagou parece ainda que a palavra tá quente no chão, sabe? eu piso cara, você pisa tá meio morno cara, e se eu ficar meio que raspar com meus pés daqui, apaga? você vai tentar raspar com o pé? raspar com o pé você tenta raspar com o pé assim mas não parece ser uma simplesmente tinta assim então não sai eu vou raspar com o meu escudo então, ficar raspando escudo no chão tá, enquanto você tá raspando aí o escudo no chão a Deca se aproxima um pouco ali do portal sem tocar no circo imagina a Deca sim, sem tocar em nada porque aí, pelo amor de Deus então a Deca vai se aproximando ali da estrutura pra olhar ela melhor e quando você se aproxima o olhão vira pra você ali Deca e você vê que tem mais de perto agora você vê vários pequenos olhinhos também que tem ali em cima né, que dá pra enxergar e todos eles se olhando atentamente pra você é sem piscar é um olho assim que não pisca e cara, só pela estrutura desses montes de olhos aí você já assemelharia ao deus Tzint que é o deus do caos vou mandar o nome aqui no no chat aí sim, é o deus do caos da transformação e da magia deixa eu ver se eu só entendi fazendo uma analogia com o que eu sei de tormenta ele seria praticamente o... eu esqueci o nome do tormenta agora nem tenta ligar com o cara da tormenta é só isso mesmo é deus da transformação e deus da magia não o que tu quer dizer com transformação? ele é o cara que transforma as coisas seja pra bom ou pra ruim é os planos de Tzint pelo que você conhece ele é basicamente o deus dos planos então os planos de Tzint se distorcem da maneira mais distorcida possível que ele precisa pra atingir naquele plano dele no final então ela transforma a transformação dele seja pra coisa boa ou pra coisa ruim uma mente normal um ser um ser normal mundano não conseguiria entender a profundidade do que ele quer fazer só pra dar um exemplo bem assim prático do que o Tzint faz quando as pessoas rezam pra ele tem uma história de dois irmãos gêmeos que um era nasceu paraplégico então ele não tinha habilidade nenhuma de combate enquanto o irmão dele ele era tipo mestre de combate maravilhoso campeão e o caramba 4 esse irmão paraplégico rezou tanto pra Tzint pra querer ser que nem o irmão dele que um dia ele acordou grudado no irmão dele e o irmão dele basicamente deixou de ter mente pra ser controlado como parasita por esse irmão paraplégico dele é nesse nível é bem cuturo a parada entendi eu pessoal isso é um ritual uma referência de Tzint que seria o deus do caos mas algum de vocês tem algum conhecimento sobre isso? cara eu lembro eu raspei no acondicionado aqui né você tá raspando enquanto ela tá falando isso e parece que não mudou nada no chão eu vou pegar o coração e tacar no olho meu deus aí ele ativa um ritual secar ó eu tô próximo dele então na hora que ele for tem que pegar eu falo assim eu falo assim sai daí de dentro você é maluco é que eu vou eu quero tentar ler o que tá escrito no chão na perna aí só você falou até quando você parar você vai parar aí onde você tá? sim sim eu meio que peguei o coração ela falou isso eu tipo não vou parar vou parar o ritual o negócio tá me olhando eu vou fazer parar de olhar cara quando você pisa dentro do círculo você vê que o olho tá feito pra você olhando e as letras no chão ela dá uma pulsada assim e dá uma acendida cara eu vou eu vou me jogar pra fora então como é que dá um pulo assim pra fora quando você tenta jogar pra fora parece que tem uma barreira te segurando não consegue sair beleza eita porra cara eu vou eu vou comer metade de coração aqui só pelo menos você vai comer o coração? cara calma peraí eu tô aqui no escanto aqui calma aí tá rolando muita coisa o que que o olho tá fazendo quando esse tom tem um croquia cara ele tá olhando pra ele ele parou de olhar pra todos vocês e tá olhando só pra ele agora ô Zang na hora que ele dá essa pulsão eu vou castar dissipar magia em área obrigado manda a descrição aí por favor só pra eu lembrar tá só pra poder tipo dar um plus antes de eu tacar o dissipar magia eu vou dar o turibulo que aumenta mais ainda a área mas pra usar o turibulo tem que mandar o turibulo ali ó eu sei eu sei eu vou fazer eu tô só avisando eu só quero o gif eu quero o gif eu quero o gif não é o gif que a gente quer a galera que joga pelo gif é muito muito tá dissipar magia dissipa as magias que estão ativas com suas filhas não tem acesso ok faz então esse teste de misticismo pra mim aí que fala ali misticismo é tá bom é porque da última vez eu tinha me pedido religião mas deixa eu fazer aqui é pode ser religião também ficar mais controlado pra ela porque misticismo não é sabedoria eita deca talvez não 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 rejoga aí rejoga aí o cara não deixa eu narrar crítico que saco velho nunca mais você vai ter não o Jason vai estar sem PM tá fudido então cara quando eu vejo que ela não tá muito ela tá um pouco assustada eu falo pra ela deca eu confio em você eu acho que isso não é pai da sua força beleza motivado deca faz mais uma reza ali pra soltar e vocês veem os glifos de defesa aí saindo igual do gifo ali que ela colocou em volta dela aí e parece que a energia que tá te prendendo aí não tá mais a isso ah eu vou só andar pra fora com o coração na mão você vai pegar o coração e sair fora o coração eu paro assim eu falo gente ó o coração faz parte do ritual se eu tirar o coração daqui o ritual já era não é então peraí calma aí você tá aqui e vai vir pra cá ai meu deus você pisou no meio de novo você vê as palavras tudo só que da sua vez foi duas é a gente a gente tenta salvar uma pessoa e a pessoa comete o facebook sozinho calma aí ah porra não porra não tu tá tronando o que que o olho fez skug faz pra mim um teste de vontade eu sabia ele vai começar a morrer eu tenho os dois tá cara você recebe assim agora um olhar 43 do olho ali que você não conseguiria desviar o olhar se a sua vontade não tivesse sido alto o suficiente e você vê agora que você tá no meio desse sentido com a magia que você tem voltado depois que você sentiu a força parece que esse portal de baixo não é bem um portal do jeito que você tá olhando ele lembra mais um pouco um espelho só que você só consegue ver que era um espelho de verdade quando você entrou nesse círculo agora e você vê do outro lado uma espécie de sala meio azulada parece uma sala totalmente feita de gelo e nela você vê uma cadeira um trono de gelo o formato da sala ela semelha muito com a torre que você consegue ver e você vê uma sombra desse trono sentado toda largada eu começo a falar pra eles que eu tô vendo explicando de jeito que você falou eu tô vendo aqui uma sala azulada com gelo tem um cara trono sentado sombra gente faz pra mim um teste de intuição vocês estão do lado de fora o suporte tentando salvar e o suporte é isso aí tá né isso faz parte da vida é é que nem eu aqui eu fico eu tô sentindo a frustração do zang a minha toda vez que ele joga eu tô de boa eu tô de boa falta o do que daí aí beleza todo mundo menos o Boris vocês entendem que o Skug tá tentando gesticular alguma coisa pra vocês porém não tá saindo o som ali de onde ele tá tá gesticulando que ele tá vendo alguma coisa vocês entenderam isso eu tô ouvindo eles não você não escuta na verdade ninguém falou nada né eu digo sons pisando sei lá eles estão tudo parado me encarando ali dentro é cara eu eu tô olhando pro chão tentando ler as leia eu faço tipo um movimento com o braço pra falar pra ele sair ou vir pra mim ou sair daí pra ele pra algum canto eu grito não consigo porra ele tá preso de novo mais um círculo aqui ele tá preso quando ele pisou aí dentro deu duas pulsadas e aqui aqui pariu cara eu chego perto deu uma pulsada só no anel maior quando ele pisou aqui deu duas pulsadas só que daí nesse daqui e nesse daqui é eu quero ler o conhecimento no chão pode fazer o conhecimento aí Boris eu tenho acesso a esse caldeirão? tem ele tá vazio quer dizer eu ainda não sei que eles estão me ouvindo eu falo gente e se eu fizer alguma coisa no caldeirão aqui vocês veem eu escrevo que tá gritando lá de novo eu venho perto aqui apontando pro caldeirão tá vou deixar o Boris ali Boris você tenta estudar essas letras que você vê no chão aí tenta assimilar com algum outro alfabeto que você já tenha visto aí pelo mundo de outras raças e tal mas você não entende o que tá escrito o olho olha pra mim quando eu chego que ele tá vibrado no escudo tentando desafiar ele eu falo Deca o que acontece pra tacar uma água benta nesse negócio aí pra ser bem sincero contigo eu não sei porque pelo que me foi ensinado isso eu tô falando com o básico que tu falou ele não é exatamente um deus ruim ele é um deus caótico que o que ele pode fazer pode ser pro bem como pode ser pro mal mas se ele for um demônio e a água benta ela é oficial então pode jogar eu grito gente e se eu tacar e se eu tacar fogo ao químico no coração aqui dentro do caldeão o cara quer ativar o riso inteiro eu pego a água benta que eu tenho eu taco nesse ovo antes do esqueci pegou o coração na mão pra falar isso já tava o coração na mão tem tempinho né ah tá só pra saber você vai tocar água benta no olho eu pego a água benta cara eu venho um pouco pra trás e falo Deca se afasta daí ok eu me afasto bastante daí que eu não sei o que ele vai fazer faz um teste pontaria só pela título de roleplay eu sou péssimo pontaria ele grita negativo ele é o olho me afastei beleza do nada vocês veem o frasco ali voando na mão do cartoro em direção ao olho explode ali em cacos e o olho começa a meio que dar aquela sabe o sauro quando tá preso a explodir no Senhor dos Anéis que ele fica dando aquela aquela piscada muito louca e vocês que tá aí dentro quando ele tá com a água benta no olho você vê que a figura que tava no trono ela tipo você consegue ver duas pupilas assim sabe quando você vê aquele personagem do desenho que tá aquela sombra e você só enxerga o olho e cara é um olhar assim pra você fulminante e a pessoa e essa figura se levanta ela ela tá vendo pra mim? ela tá indo em direção ao espelho aí que você tá olhando eu começo a dar um soco assim eu começo a socar eu vou matar o coração filho da puta eu começo a socar assim ó as paredes me tira daqui eu foda me tira daqui eu consigo ter o raciocínio lógico que se eu quiser o raciocínio a magia de novo ele consegue sair daí bom então quando você soltou a primeira vez a magia você conseguiu sentir realmente que a magia do círculo tinha saído ali a primeira vez você soltou então sim por raciocínio lógico ele consegue pensar nisso só que agora são duas barreiras não esquece eu vou lá eu vou lá de novo gastar mana desnecessária mas vou lá gastar mana e solta o outro dissipar a magia solcando desesperado deixa eu dar aqui faz pra mim só e na hora que eu solto assim que eu soltar esse der certo que eu não sei se vai dar certo dessa vez confia não bota energia negativa senão dá nada é, tem que confiar vai, vai, vai só se eu já não pensa porra putz grila a fé hoje não tá vendo ah, cara ó, eu retiro o que é que eu uso ah, eu vou ter que usar de novo eu nem tô falando porque eu só imagine que você usar de novo cara, que desgraça vocês tem que parar hoje é dia, hoje é dia vambora a culpa é do nipo velho quer matar a boneca a culpa é do ritual o ritual tá aqui eu vou o que? porra, vou desfazer o ritual não ok Deca, você mais uma vez tenta ali fazer a magia sente que a sua fé de alguma forma tá sendo afetada talvez pelo próprio choque de estar com frente a frente basicamente uma figura caótica que não é muito comum no seu dia a dia e mais uma vez Cartora com suas palavras encorajadoras tenta te ajudar ali mas dessa vez nem isso parece que é suficiente você consegue interceptar o primeiro escudo mas no segundo parece que tá forte ainda Skug e você vê que a figura que está indo em direção a você você começa a ver que ela tá indo em direção a uma luz parece uma luz meio calma meio fria tipo a luz da lua aquela luz mais párida e tal e que ela começa a iluminar uma espécie de aparentemente uma vestimenta de um vestido e nesse vestido por baixo parece que tem uma espécie de armadura ali uma silhueta feminina né e conforme essa figura vai se aproximando cada vez mais no espelho você finalmente consegue ver ela inteira e é uma figura que você nunca viu antes ixi agora que eu morro Zang eu vejo o Scang tá muito ele tipo eu pergunto Deca a água benta deu certo? nem a água benta nem a magia que eu fiz contigo teve efeito você vê no espelho essa figura aqui com os vestimentos que eu descrevi tá e eu não tô vendo isso não só ele tá ele tá matar ela porra matar ela ele tá desesperado lá dentro quando a Deca soltou a magia vocês perceberam quem saiu primeiro é o círculo de escudo mas o segundo parece que tá ativo ainda Leandro vai lá eu percebi já que eles estão me ouvindo já com certeza eu fico olhando eu fico olhando pra eles pro jacaré pra todo mundo eu falo asa e eu começa a se for bater os braços fazer uma mídia você deve ter uma galinha se você quer aprender eu não tô entendendo eu vou usar a magia pra ter que ter o Skug pera aí eu vou mandar eu eu acho que ele vai ficar preso aí eu eu gastei três prêmios agora eles estão me comunicando eu tô lá praticamente com o Skug Skug tá me escutando caralho me tira daqui porra tem uma resistência ali hein eu acho que ele tem ele resistiu ele tá em choque pode ser vai lá Skug o cara que tem menos de magia realmente faz sentido ele resistiu pra caralho eu sou magia tá em choque o olho tá girando ali ainda ele deu aquelas frescadas muito louco que eu te falei e ele parou de se movimentar agora vai só voltando Skug rapidinho Skug você vê essa figura aí na sua frente conforme as vestimentas que eu falei um vestido com a porta de maria por baixo aparentemente um aspecto demoníaco pelo que pouco você conhece das criaturas e ela se aproxima olhando pra você agora com uma cara meio de dúvida ela olha assim ela fala a última pessoa que me contatou por esse dispositivo não é parecida com você o que houve com o antigo dono dele eu tô aqui armado tá ligado e você consegue ouvir ela eu consigo eu tô armado então assim eu cheguei tava aqui já aí eu eu gosto de carne eu vi o coração aqui não me não me não resisti isso daqui é pra te contatar meu Deus é um pouco mais difícil que isso na verdade não é apenas o coração no chão que vai me chamar ah eu posso eu posso eu posso enquanto tá rolando tudo isso daí eu dou um passo pra frente e bato nessa porra no que no olho cara você bate no olho faz um e começa a correr um pulso nojento no chão eu continuo batendo tá bom né será que eu sinto te dizer isso mas não é o olho que tá controlando isso é o dispositivo em si vou quebrar ele e ela continua pra você e se quer falar pra você ela pois bem você claramente não é a pessoa que me contatou a primeira vez e também não é a pessoa que eu pedi o serviço logo eu tenho que interpretar que você foi o que tecapalhou mas eu olho e falo mas eu sou um ótimo mercenário que serviço que você precisa você não fazia parte desse grupo antes você não tava com eles antes quando eu vi a primeira vez não é a primeira vez que eles frustram com meus planos por aqui eu na verdade o que aconteceu foi eu encontrei eles eu sou um mercenário eu vi que tinha comida e eu fiquei andando com eles um mercenário então você não tem lealdade a ninguém contanto que te paguem então você aceitaria qualquer tipo de serviço contanto que você fosse pago com comida assim eu tenho uma régua moral ali entendeu régua moral de um mercenário imagina que ela deve ser muito ampla mesmo eu peguei ela costuma ser um pouco alta ali que normalmente eu não chego nela mas e qual seria a sua régua moral mercenário ou olha se eu paro eu sei lá nunca nunca cheguei nela pra falar a verdade então é muito simples o que a gente pode oferecer muito mais que comida pode oferecer poder domínios terras mas pelo que pelos seus serviços é claro mas qual seria o serviço fala que a gente conversa aí a princípio algo muito simples na verdade você tá andando com esse grupo há muito tempo em alguns dias talvez umas semanas perfeito não passam de meros conhecidos eu posso te dar um presentinho e você faz um trabalho pra mim pra gente começar o nosso acordo ah que presentinho é esse e o que a gente faz percebo que você tem uma pessoa no seu grupo que vai claramente contra o que eu sigo e pode atrapalhar muito os meus planos se ela ficar viva eu olho assim moço o que você faz eu não vou te revelar totalmente os meus planos ainda mas só posso te dizer isso essa pessoa especificamente atrapalharia a minha vida já atrapalhou antes e provavelmente vai atrapalhar no futuro na verdade todos os seus amigos tendem a esse caminho já que já me frustraram uma vez quando tentei realizar um outro plano em outra cidade não estão todos os membros aqui o que é ótimo espero que tenham morrido da forma mais dolorosa possível que é isso que eles merecem mas eu adoraria que você me trouxesse a cabeça de um dos membros desse grupo a cabeça de quem? cortou o lembro de algum desses membros desse grupo eu escolheria a criança de preferência eu não sou muito fã de magia é, mas tá perfeito ela não é a maga do seu grupo? tá mas esse vai me tirar que forma melhor de eliminar uma magia do que acabando com a fonte dela de fato tá mas ó eu preciso de um tempo que assim se eu me virar agora contra eles do nada eles juntos são mais fortes que eu entendeu? por enquanto eu posso fazer isso mudar quanto tempo você me dá? alguns dias eu volto a contatar você ok, ok tá perfeito você fica tranquilo aí ela estende a mão assim pra frente meio que parece assoprar alguma coisa e você começa a desenhar uma espécie de crânio na mão dela um crânio fantasmagórico e aí ela sopra na sua direção assim o negócio explode no seu peito e você cai pra fora da barreira assim eita porra aí a barreira que estoura aí você escuta na sua mente e eu mantenho o contato eita porra e ela desaparece você não vê mais ela tá e o bagulho estourou eu consegui estourar esse bagulho cara, você furou o olho pra caralho lá e agora ele tá olhando pra mim não, não tem mais olho você não consegue ver mais o olho pra mim foi isso que eu fiz e deu boa deu certo e o coração tá ali ainda é, tá ali caiu da mão do Skang por isso que caiu pra trás cara, eu pego essa pedra aqui e taco em cima do coração tá bom você joga lá o coração esmaga já tô satisfeito então não tem mais Sazam em Deathland Leandro eu olho meu peito tem alguma coisa nele? você abre sua roupa você pra ver? isso cara, você vê uma marca ali sim puta que pariu pronto agora o pessoal me ouve eu consigo conversar com ele? sim, você já saiu do círculo dá pra ouvir de boa tá eu quase eu é gente é então eu tô meio meio truchado sabe o que aconteceu lá dentro cara? a gente vê ele olhando a marca ele tá meio perdidinho não, mas quando ele abriu pra ver a marca ele abriu o que ele fez? ele usa a armadura? ele usa uma armadura você usa a armadura meia né? bem a armadura é eu eu você abriu pra todo mundo ver ou só você vê por cima assim? é eu consigo olhar por dentro tá ligado? quando tivesse meio que puxar a camiseta abre e olha pro baixo a gola você fez assim? isso então vocês veem que ele puxou só pra olhar por dentro assim, mas não consegue ver o que foi olhar só deixa eu botar aqui na ouvinte pra vocês verem o que é o símbolo eu não tenho certeza que é a marca de x-lentra né? porque eu tenho certeza eu começo a pensar eu começo a pensar eu tipo ô demônio você tá me ouvindo? demônio 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 eu coloquei ele acho que vocês estão vendo aí eu sabia eu não tô vendo não aparece como uma ficha ali pra vocês é pra mim é que eu já o papo é ah sim sim beleza é você conhece é a marca do passaralho do passaralho é basicamente o desenho é uma parece uma espécie de asa uma pena meio colorida e um olho no meio é uma marca de t-s-lentra parece a as penas de pavão é tipo isso tipo um rabo de pavão cara eu acho que deu certo aqui zang velho e esses bagulho aqui continuam vermelho? continua com aquela sensação que tá meio meio aceso né? tá esse negócio aqui eu quero dar uma olhada nesse bagulho porque da última vez a gente viu essa arquitetura ela lembra muito a sala que vocês passaram lá da Serpente Suprema vocês lutaram lá dentro eram quatro pilastres parecendo com essa daí tá e essa que tá quebrada aqui eu vou até ela por volta aqui do bagulho obviamente cara você vê que ela tá quebrada por desgaste mesmo assim a gente sucumbiu aí caiu um pouco de terra nela ela desmoronou tá bom beleza eu tô pensando assim ô demônio ô demônio tá me ouvindo? demônio eu olho você não escuta nada eu olho pro cartório e digo ele tá mais estranho que o normal ele acabou de ficar preso num selo de ritual demoníaco eu tô aqui do lado dá pra eu analisar o dispositivo pra você saber o que é o mitocismo acho que a gente vai ter que fazer um outro negocinho daquilo que a gente fez com o Kirei aquela hora o que você quer fazer Kirei? quero analisar o dispositivo saber o que ele faz exatamente qual deles? o portal aqui? esse negócio que parece um não o negócio tá com o cristal aí parece um é eu acho que é o portal que você tá apontando que o metal tá pequenininho é o cinza? isso aí que tão apontando com o vermelho essa área ah o desenho no chão? tipo tem esse cristal vermelho aí e essa característica de dispositivo pra saber o que ele faz é misticismo conhecimento religião como você interpreta isso com o personagem? com uma magia imagina magia exatamente então é misticismo ok rapaz tenho mais 15 mx se eu não passar isso eu vou e as películas são absurdas agora é foda eu com mais 16 em religião tô tirando um exatamente não tem tempo não tem muito nada tão obscuro assim que você não não vai entender né assim é realmente um um círculo ali cheio de símbolos que você não costuma ver por aí mas claramente te relembra a língua escura do caos é uma língua meio distorcida não muito falada abertamente por todo mundo e os círculos menores basicamente são métodos que eles usam dentro desses desses símbolos pra algum determinado fim né então o cristal serve de catalisador o coração como sacrifício a bacia também pode ser como sacrifício o caldeirão ali pra fazer alguma alguma espécie de mistura que vai pode incluir tanto o sangue quanto a oferenda coisas do tipo é realmente só um bando de requisitos pra determinado fim o tal fim eu não sei é não dá muito pra você interpretar mas como você tá vendo a estrutura na frente aí que te lembra de uma espécie de portal você por dedução assim assume que seria pra abrir a porta pra algum lugar ok literalmente você ativou tudo isso sem querer você pegou um catalisador e um sacrifício entrou um negócio sem querer e ativou o dispositivo só um celular dentro Leandro eu vou eu vou tentar ser muito convincente tá só o crítico eu tenho intuição bem alta eu vou tentar ser muito convincente e fingir que estou sentindo uma dor muito grande no peito na marca ok você vai fazer um teste de enganação então tem atuação e enganação né os dois servem pra essa situação cara eu vou deixa eu ver como eu vou atumar nossa é um ótimo nossa nossa cara vocês veem assim aquela cena do Santana acabe com ela aí começa o Skang botar a mão no peito o Skang o Skang nem que brinca tem que saber com o seu lá dentro aí na joelha no chão rola pra um lado rola pro outro drama 100% o cara o Skang nos meus momentos nos meus momentos finais eu queria comer galinha então eu achei que ia morrer porém estou vivo né obrigado aliás por estourar o olho mas o que tinha a ver comer uma galinha com aquilo que tu estava fazendo desesperado é que eu é que eu é que eu estava tentando mostrar uma galinha eu queria comer uma galinha porque eu achei que ia morrer minha refeição final que era uma galinhada entendeu mas você não estava não era com o coração na mão é o coração eu lembrei da galinha na hora entendeu o Zang eu estou tentando evitar algum tipo de metagame e tudo mais isso está muito estranho o cara cai pra trás do nada assim ninguém está empurrando ele e do nada depois de segundos ali o minuto ele começa a rolar no chão eu quero jogar a intuição para saber o que está rolando pode jogar como eu soubesse não soubesse é complicado quando isso acontece é complicado porque a gente não sabe como agir mas eu vou tentar acho que ninguém saberia como agir na vida real se isso acontecesse então exatamente por conta da atuação intuitivamente é óbvio que tem alguma coisa errada intuitivamente você consegue ter percebido que ele está fingindo 100% não tem como eu errei eu tentei muito atuar ele fingir que estava doendo mas você claramente estava fingindo você claramente consegue perceber que ele estava fingindo para disfarçar outra coisa assim basicamente tá tentando desviar o foco tá ligado o que aconteceu? eu falo não porra é galinha cara queria muito como é galinha agora eu estava só brincando com vocês para quebrar um pouco o gelo com esse track aquele olho nojento tem como eu resolver isso mas eu quero saber se eu posso duvidar do que ele está falando o cara também tem como resolver isso só que o metagame é absurdo eu vi um amigo meu pegando a porra de uma espada e matando dois colegas nossos é realmente para dar esse tempo o cara acabou de pegar o bagulho tudo bem que a gente destruiu é 100% normal vocês duvidarem de uma situação que aconteceu depois de um ritual você está fingindo eu entendo meu metagame vocês sabem o que eu falei ali só que eu também acho que cabe isso daí vocês duvidarem por conta do do fingimento 100% eu faria mesmo eu vou eu vou me ajoelhar eu vou esticar minha mão direita meu braço direito e segurar tipo na roupa do do cartório e a outra mão eu vou levar ao meu peito e eu vou começar a orar e eu vou usar augurio e vixi apelou para o magia disso mas você tomará em breve no máximo de maior futuro para o resultado de bons ou ruins o mestre fala um D6 em segredo com o resultado de 2 a 6 mas já funciona e você recebe umas seguintes respostas felicidade para bons resultados miséria felicidade miséria para ambos ou nada para os resultados bons ou ruins a minha pergunta a minha pergunta é na verdade eu estou escondido certo fala escondido aí a minha pergunta a divindade é Deus do Sol Deus do Fogo Deus que nos ilumina o Skuggs está agindo estranho não estamos entendendo nada ele está nos escondendo algo calma aí que o Deus está confuso lendo a descrição magia caramba isso nunca aconteceu comigo se você falhou na magia você vai dizer mediano ou se o resultado for mediano você vai falar mediano se funcionou a magia você vai dar a resposta que é porque eu achei que a magia dava a descrição de cada valor não só tem um resultado claro que ele é na resposta você não sabe o quão claro você é na resposta é então ele coloca ali de 2 a 6 a magia funciona aí é só as respostas você vai dar o resultado mediano tu pode colocar tipo assim de 5 a 6 tu me dá a resposta exata do 2 ao 4 tu me dá tipo uma sensação mexe nos magos para que eu interprete deixa eu ler o resto o grupo está preso a entrar numa má na câmara o auguro dirá felicidade se a câmera contém um tesouro desprotegido e miséria se contém um monstro felicidade e miséria se houver um tesouro e um monstro ou nada se a câmera estiver vazia tá qual que era a pergunta mesmo? se ele estava escondendo algo de nós se escuta isso de moreira mais uma vez na sua cabeça está escondendo com um pesar no coração eu com a mão que estava segurando o cartouro eu dou ela uma puxadinha e olho para cima com o olhar triste e balanço a cabeça em negação o cartouro o Skug está com a arma na mão Zang? não eu guardei ela acho que nenhum de vocês está provavelmente eu estou porque a gente está numa dungeon eu estou com certeza eu arrependei esse olhar com certeza eu tinha ficado com a arma na mão na hora que ela começou a aproximar eu armei ali mas aí comecei a conversar com ela eu guardei quer dizer eu me tirei aí quando eu voltei para fora eu guardei as armas estou naquele modo saque rápido mão no couro olhando primeiro sinal eu já dou sapo marando você sabe se esse negócio é amaldiçoado eu aponto para o coração esmagado eu falo para ela eu fico mentalmente de novo demônio tem que fazer isso agora ela responde alguma coisa eu ouço alguma voz não cara não não tá eu eu aproximo do querer sem falar nada e aí só puxar a pontinha da corda com a outra mão meio que sem falar só sinalizando o querer padre cara muito complicado isso o querer não respondeu nada quando eu perguntei se ela eu tô pensando eu perguntei você tá em conflito calma você tá rindo muito estranho você tem que se explicar um pouco senão a gente vai estar nessa situação desconfiado cara eu vou continuar falando da galinhada só que eu quero meio que arregalar o olho para ele assim tá ligado fazer um arregalar o olho assim claramente sabe tipo algo sei lá eu quero dar essa ideia tipo não eu queria a galinhada eu queria a galinhada sabe tipo assim arregalar o olho para ele meio que tentando fazer alguma coisa mas agora se você fazer isso não é a tua ação eles já sabem que você tá mentindo você tá tentando enganar ele sim não eu não tô tentando enganar eu tô tentando só mostrar que eu realmente tô estranho agora entendeu ainda assim é uma enganação você tá tentando mudar o assunto é é enganação é ele quer dizer que tem algo de errado com ele é isso que eu tô entendendo é exato tipo assim eu quero falar mas assim eu não quero falar de forma natural eu quero regalar o olho para ele tipo sabe é né entendeu eu quero falar não é que eu ainda queria a galinhada sabe aquela tipo porra por isso que eu tava batendo a asa ali a asa era a galinhada vocês não entenderam tipo arregalar no olho assim sabe mandou então mandar sinais para a gente eu vou eu vou enquanto eu faço isso eu fico olhando para baixo tentando meio que direcionar ou olhar para o meu peito sabe então você tá tentando mandar um sinal para eles de forma escondida falando um bagulho nada a ver apontando para o seu peito vamos lá aqui eu não acho que é enganação porque o movimento que eu tô fazendo não é que eu tô tentando atuar fazendo alguma coisa eu tô literalmente olhando para baixo tá ligado mas é isso que você tá tentando fazer o que eu tô falando você tá tentando falar que tem uma coisa no seu peito isso que se impactou isso exato tá então vocês vão ter que fazer uma intuição aí de novo gente tá caramba não você Skagg é eu sei eu antes quando ele começa a fazer isso eu falei Skagg você pode sentar por favor paralho tá preso eu olho eu me sento ali senta eu começo a tirar uma corda da minha bolsa os 10 metros de corda que ficou comigo ok e eu olho esse play e começo a cara eu vou amarrar ele vou tentar amarrar ele se ele permitir cara eu vou você percebe tá que ele tava botando pro peito não sei ah tá eu vou eu vou deixar tipo eu vou ficar nossa mas pô lagartão que desconfiança é essa só que eu já tô botando minha mão pra trás e meio dando a mão pra ele tá ligado ok cara eu eu falo Kirei você é bom com nó eu sou bom com várias coisas então amarra aí amarra aí por favor eu vejo o tamanho do músculo ali do do Skagg obviamente que essa amarração não é muito boa contra ele né Zang tipo provavelmente o cara se fizer muita força ele consegue arrebentar só que eu espero que ele eu espero que ele terminar de amarrar o negócio e ele deixar ali eu aponto pro Pedro Skagg eu acho que tem algo errado ali que ele tava tentando eu vou falar não não gente não olha não olha minha armadura calma calma gente nossa aqui agora assim dessa forma me despino assim pô calma aí gente eu tô meio rino tá ligado só que assim rino mas eu continuo arregalando o olho ali tá ligado meio sabe é arregalando o olho mas você fala nossa tem que fazer piada você deixou a gente amarrar ele falou que a mão pra trás já tá tá amarrado então isso é da Deca tá saco hoje tá um dia do crítico hoje tá difícil ela tá acreditando 100% é mas aí ela tá em conflito de interesses então né tá em conflito ela confia muito no Skug ela confia muito no deus dela pra Deca o que tá acontecendo é eu falei que eu queria a galinhada e ela sabe que eu tô escondendo ou seja pra ela na verdade não eu não queria a galinhada eu queria alguma coisa vegetariana e por isso que eu tô com vergonha de falar entendeu é que eu queria uma saladona assim cara foi além você tá amarrado eu falo cara nunca que o Skug deixaria a gente amarrar ele eu acho que ele tá enfeitiçado você fala em voz alta é isso óbvio eu falo não eu tô falando que eu tô normal e eu continuo olhando pra baixo fazendo aquele movimento com os olhos entendeu eu tentaria algo só que faz sua intuição aí e Boris que mandou percepção eu tentaria algo só que provavelmente ele vai tentar resistir igual da última vez você falou isso em voz alta sim resistir o que que eu resisti a minha ligação telepática eu tento me comunicar com você você tentou não olha eu tava desesperado nada entra na minha cabeça ali que que magia que você montou me mostra aí deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo resistir ela de novo faz o seu aí Boris você mandou a percepção vambora lá é qual intuição intuição ok é vocês não tão percebendo muitos sinais só eu queria que percebeu ele apontando pro peito eu falei isso aí eu falei quando você falou da magia eu falei eu falei eu falei eu falei de uma maneira diferente eu vou tentar escanear suas memórias inteiras agora eu não falei isso eu tô falando com o jogador mesmo ah tá tá bom eu mando aqui a magia descrição que ela tem outra função cadê a parte de memórias é que é Ciclo 2 eu acho é Ciclo 2 eu tô gastando 3p é vontade pra existir é vontade é vontade é vontade é é é aqui ok agora eu tô vendo se a a a Muriel não fez nada exatamente pra impedir a conexão mental eu consegui ver todas as informações de tudo que aconteceu lá dentro cara você entrando na mente dele pra ver as memórias você vê que é o momento que ele tava aqui no meu círculo né e você consegue escutar as respostas que ele deu pra ela como você ouviu como jogador né só que quando você vê o que ele está vendo né no caso aqui na olhando aqui pro espelho pra você ele tá falando com uma parede velho não parece ter uma coisa ali mas ele tá respondendo alguém ali ok com a resposta a resposta dele já é o suficiente porque ele respondeu muitas coisas importantes sim é ele realmente não é que a gente tá sendo controlado pessoal pela segurança do scan eu vou um pouquinho mais pra longe segurança de quem? do próprio scan eu percebo então que eles estão se afastando não consigo perceber que a tensão tá calou não você não percebeu ainda? não percebeu literalmente é o barrado no show o cara tava barrado né na mente dele o que exatamente você falou aqui que pelas segurando do scan pra gente conversar em privado eu não tô tentando dizer se tem alguma coisa errada com o scan conversar de longe pra manter a insegurança você saiu da mente dele ou ainda manteve o você leu a memória e saiu fora? depois que eu vi a memória saiu fora ele viu tudo até inclusive ele perguntando ele viu as respostas que ele deu pra ele falando eu tenho que fazer isso agora alguma coisa parecida também vi tudo nos momentos no dia imagina a memória do cara então imagina o negócio tá e pra onde é que você quer ir? quando o scan nasceu o que aconteceu? cara o cara viu o maluco pelado eu não pensava disso ainda bem que não tinha muito espelho nessa época cara pra onde é que você quer ir? só um pouco afastado cara eu eu vim aqui eu fico olhando o scan na verdade tipo você quer que tá de castigo vamos lá eu falo ele contatou alguma entidade de outro mundo provavelmente porque eu não consegui ver quem exatamente ele tava conversando mas as respostas dele pelo que eu entendi ele não queria se meter em rascada então aceitou o acordo acordo do que? não sei a resposta do que se tratou o acordo exatamente só que envolve se livrar de um de nós provavelmente provavelmente é alguém que não gosta muito da gente ou de vocês que eu não me lembro se eu tava nessa época eu não consigo ouvir o que eles estão falando não né não eles estão bem pertinho ali falando baixinho eu não sei se essa marca vai escudir eu começo a pensar quem queria todos nós aquele bicho voador lá que a gente atrapalhou quando tentou atacar a árvore pra reviver os fúlios tem um metagame foda agora hein não eu tô pegando os bichos que é o que a gente tava unindo que nos odeia eu tô pegando da ínia lá que a gente continuou avançando ele eliminou de ing porque ele já tá cancelado ele eliminou várias pessoas pra gerar essa mulher os amuletos foram presos os amuletos eu já eu olho a Deco olha pra vocês e pergunta vocês já enfrentaram algum demônio fora os que a gente fez alguns alguns quando a gente tentou puxar infelizmente a alma do nosso amigo perdendo numa caminhada veio alguns lá na índia de baixo ô Leandro enquanto eles tão falando eu quero cochichar pro meu peito ali pra marca tipo cochichar agora falando mesmo baixo não só pensando mas ô Demônio você tá me ouvindo aí calma que a gente já vai pro seu zap aí deixa você facilizar o que é o óleo pra eles mas da minha visão o Skug não quer trair a gente ele só tava usando aquelas respostas pra desviar do assunto da tentativa de matarem o que que seja que estava do outro lado pra comunicar com ele mas agora em off aqui né em jogador você falou a parada que ele que ele perguntou se tinha que fazer agora ele falou já falou falei tô falando todas as informações de agora então não mas pelo jeito ele quer fazer sim porque ele perguntou se tinha que fazer agora eu acho mas tá desesperado de tentar enganar o ser que tá do outro lado e pelo que eu vi eu vi a marca né cara você escutou eles dando respostas você não chegou a ver a magia ainda acertar ele você só vê que ele voou pra trás é que depois ele olhou dentro da armadura você consegue ver que ele olhou pra baixo assim e realmente parece que tem alguma coisa no peito dele ali você consegue ver 100% porque não dá pra você ver muito bem enquanto olha pra baixo você tá escuro lembro é que dependendo da resposta eu quero eu quero falar uma coisa gritar um negócio pra eles ali enquanto eles estão conversando entendeu dependendo do que acontecer aqui com o meu peito tá então enquanto eles estão conversando ali você escuta rapidinho então deixa eu voltar pra isso que ele tá dependendo de uma resposta aqui do zap eu acho que seria tesão massa pro jogo você colocar você conversar com o Nicolas em outro canal de voz cara não cara eu tô fazendo live não mas é outro canal de voz você e o Nicolas pô eu tô mas é que eu não gosto dessas partes legal eu não posso fazer nada cara então eu posso sair da sala se quiser sai me dá o aqui ali quando eu você puder voltar eu vou jogar essa personagem lá pra frente eu vou sair também alguém vai sair vai sair também fica mais fácil pra evitar metade ou faz o seguinte você poderia mutar todo mundo ensurdecer enfim tá bom mas é o que acontece cara você escuta ela falando pra você assim eu te deixo sozinho por 5 minutos 5 minutos e você já tá amarrado sendo refém dessas criaturas patéticas se eu ficar dando muita brecha eles vão virar contra mim eles nem matam definitivamente deitar e rolar chorando foi um excelente plano de enganar eles é que eu tava tentando convencer ali alguma coisa pra gente sair e eu ficar isolado com ela por quê? porque se eu se eu falasse que tava com um problema e fosse convincente a gente tem que voltar rápido porque é como se fosse uma coisa de vida ou morte aí eu ia correndo num momento que eu estivesse sozinho com ela eu ia lá e matava entendeu? você sabe que ele entrou na sua mente né? quem entrou na minha mente? o seu companheiro de equipe aquele que parece um tigre era isso? a magia? eu achei que era pra aumentar a força sei lá não aumentar a força é o que eu tô te oferecendo pra você terminar o serviço ele simplesmente leu suas memórias mas felizmente eu tenho algumas medidas precavidas quanto a isso então ele não conseguiu me ver mas ele ouviu suas respostas então o que você acha que eles estão conversando lá atrás agora? ah eu vou tentar um jeito de fugir eu vou convencer eu confio só pra saber se eu posso ir no banheiro você consegue me ver enquanto eu tô pelado? eu consigo te escutar é o suficiente tá mas assim agora se eu quisesse te ver aí você vê aquela você escuta meio que um estalo na sua cabeça assim e você meu do nada você sente como se tem um terceiro olho tá ligado? e parece que ele tá tipo vindo do no seu peito ele é uma parte que tá aberta você consegue ver por esse terceiro olho assim olhando pra frente e tal lembra muito o olho que tava ali em cima do portal antes se eu quisesse te ver isso não seria problema aí ele estala de novo e o negócio desaparece só uma pergunta agora meio pessoal assim se eu fizer algum movimento no meu corpo você consegue sentir ele também? cara quando você fala isso você sabe muito minha sensação que eu vou descrever agora então você sente como você tá num estado ali de paralisia do sono você sente duas mãos escuras vindo no seu ombro assim não parece mão urbana tá é mal garra extremamente longa ela põe a mão assim em você desce assim ela dá um abraço e fala bem no seu ouvido assim se você fizer qualquer coisa estranha pode ter certeza que eu tô te acompanhando se você revelar minha identidade sua cabeça explode e se você não fizer o que eu tô mandando você vai desejar que você seja morto é que eu tô querendo um banheiro desculpa e aí você vê que depois você consegue mexer o corpo de novo porra, mano tá bom posso mandar a galera voltar? pode que pariu, velho eu só queria sair do lugar eu só queria sair do lugar eu só queria ai, ai pronto pronto e aí o que vocês conversaram em off lá? vai ter que falar eu não tô ouvindo em off não, a gente conversou conversamos sim eu fiquei aqui com som é, o Matheus ficou aqui mas em off lá eu cara eu falei na verdade que o Skugg aceitou meio que vender a alma dele porque parece que ele não tá enfeitiçado pelo que a Deca falou eu? pelo que o Quirei falou e parece que ele não tá enfeitiçado e só pelo fato dele ter perguntado posso fazer aqui agora ele aceitou a bagaça não parece que ele tá tentando se tentando de alguma forma desvistar o demônio não e eu olho ele ficou parado ali, né enquanto isso e eu fiz a sugestão de levar ele procurar uma sacerdotisa mais forte pronto foi isso que vai falando ok e ele ficou parado enquanto isso? então você falou que tava olhando pra ele durante toda essa conversa aí é, mais ou menos a gente tava conversando e tal mas eventualmente não que ele esteja muito assim tentando sair da amarração que vocês fizeram aí da corda mas ele tava com uma momentação normal do corpo vai pra um lado vai pro outro dá aquela respirada mais funda normal e você nota que em algum momento da conversa de vocês o corpo dele parou parou completamente parece que ele tava petrificado e depois voltou ao normal tá e ele não se mexeu? não ele tá de parado ainda quando ele parou eu cutuco o querei e a deca que são os mais mágicos daqui eu aponto olha lá uma coisa parecida pra todo mundo ver o que eu vi então você chamou a atenção deles quando o corpo dele congelou sim tá antes de voltar ao normal beleza então vocês veem lá o corpo do Skug parece que ele tá petrificado mesmo igual vocês viram lá com o Basilisco pelo menos o Kirei viu por poucos segundos que eu fico assim e depois eu volto a mão o que eu posso falar coloca você nessa posição imagina que você entrou no lugar do Skrgan e você entrar em contato com um ser mais poderoso do que todo mundo aqui no grupo isso aqui é um exemplo e a única forma você desprestar é fingir que você tá de acordo com os planos e isso aí tem que ser muito convincente enquanto ele tá falando eu vou empurrando a Deca do lado aqui pra cá eu pego o alabardo e falo Kirei você tava enfeitiçado ele não tá e eu dou investida meu Deus caralho o Skrgan tá desprevenido menos assim não o Faro o Faro o Faro ah você não pode desprevenido é verdade é imobilizado cara esse cara tá muito estranho vou fazer o que cara é complicado eu não sei o que você falou por isso que é importante mudar mas ele não tá enfeitiçado cara ele tá imobilizado é imobilizado ele está de fato cara se alguém quiser tentar falar alguma coisa me segurar vocês veem que o Cartoon é um cholão assim na verdade eu Cartoon porque a gente não tenta é a gente pode voltar a gente pode deixar ele aqui subir voltar e tentar ver se acha um sacerdote vamos tentar fazer igual a gente tá no templo tirar a arma de perto dele tirar o só pra de regra amarrado fica com menos 10 na defesa tá falha automaticamente em teste de reflete você pode sofrer golpe de misericórdia pra mim pra mim o o Skug aceitou me matar cara por conta de tudo que rolou lá no começo e tipo e tipo o Kirei tava tava enfeitiçado ele tava possuído quando ele matou e ele aceitou matar alguém ele aceitou matar alguém pode ser eu e eu falei do Alvo também me importa lembrar isso que eu sei que o Skug falou da criança a única criança no grupo inteiro cara isso tudo aí desculpa pessoal é foda mas não é suficiente pra parar minha investida não tá bom eu vou deixar cara eu vou arrebentar esse cara daqui vou matar ele se eu conseguir vai empalar vai empalar vai empalar vai dar investido ou vai dar o golpe de misericórdia que ele tá aqui que acerta o que ele mata o golpe de misericórdia então eu não sei ele tá olhando pra mim não vocês amarraram ele pra lá né ele tá amarrado mas eu posso assim como eu não fico desprevenido por causa do Faro eu posso meio que sentir meio que um cheiro dele meio que investindo sei lá adrenalina ou qualquer coisa assim eu posso olhar pra trás na hora ver ele vindo me falem o que era você poderia o Faro é mais pra um cheiro que você não tá esperando no ambiente sei lá eu tô andando numa caverna senti o cheiro de um lobo ali que pode me atacar mas o cheiro do Cartoro que é uma coisa pra você que não é um perigo tá ligado então pra você ele pode estar se posicionando pra falar com você o peito é que eles tão tudo me amarrando ah mas é difícil né cara como é que vai saber se eu não vou te soltar tá bom tá bom vai tudo desprevenido ah cara você tá imóvel é pior ainda é pior eu tô os dois então eu tô desprevenido e imóvel ainda eu olho pro Cartoro que fala Cartoro e se isso for o que a outra o que a entidade quer tipo cara eu tô puxando até a questão do meu background de traição Zang cara isso daí é uma traição do caralho eu vou matar ele Zang sem sombra de dúvida na verdade eu deixo cara eu deixo minha lança ali eu não vou na investida não eu deixo eu deixo a lança eu vou ser mais frio do que isso eu sou um bicho cara eu sou um eu posso ser um nobre mas foda-se tipo eu sou um sou um bicho e é assim que funcionava e é assim que vai ser eu deixo minha lança aqui do lado tipo meio que que deixo ela aqui ó você vai estrangular chego perto dele eu quero rolar o intimidação só pelo 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 rolê roleplay roleplay intimidação com a vontade e eu vou gastar o orgulho vou gastar quatro pontos de orgulho quando eu tô chegando perto dele eu pego a daga do Eto que tá comigo que é a única arma pequena que eu tenho não é que eu tô tendo é só pra mostrar que tá comigo e eu quero intimidar ele falando assim não sei se deu 27 e mais 8 no caso eu consegui porque o dele deu 15 eu chego perto dele e falo se você acha que você vai matar ou eu vou deixar você matar qualquer companheiro meu você tá muito enganado eu dou um golpe de misericórdia nele eu dou um tempo pra ele pensar e mato ele cara é isso deixa eu ver como é que é o golpe de misericórdia e o tormento você desfere o golpe metal em um oponente adjacente em defesa o golpe de misericórdia é um acerto crítico automático a gente sofrer dano a vítima tem uma chance de morrer instantaneamente essa chance é de 25% 1 em 1 1d4 para personagens NPCs importantes de 1 a 3 em 1d4 para NPCs secundários e para jogadores é isso aqui 1d4 você tem uma chance em 4 de sobreviver quem é que tem automático eu tenho que rolar ou quem que rola eu acho que você rola ou você rola antes dele antes dele que eu vejo ele falou que deu um tempinho pra eu pensar não deu eu falo é lembrando que você está intimidado lembrando que você está intimidado intimidado então eu sei que eu vou morrer eu grito assim antes eu falo é uma demória com asa ela vai matar de qualquer forma não ia matar ninguém e minha cabeça de slot tá cara quando você fala é um demônio com asa ela ia matar blá 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 quando você está prestes a desferir um golpe na cabeça do Skug você vê que o corpo dele começa a meio que você fura realmente um golpe letal no coração dele você vê saindo o sangue só que o sangue dele enquanto começa a pingar vermelho começa a cair uma coloração azul junto com o vermelho e o corpo dele começa a se deformar tá quando eu faço quando ele faz isso eu tento dar recuar tento pegar o negócio saindo de perto calma calma é saindo de perto calma aí é interpretação eu vou fazer o que você não terminou o serviço é é meu deus justíssimo eu acho justíssimo eu ia pro sacerdote lá pedir ajuda pra ela nossa ah cara vamos fazer um livro e o corpo como eu falei dele começa a se deformar os braços dele alongam as pernas dele se alongam a boca dele o ser que ele adora comer vocês veem que ela ganha diversas línguas mais de 20 línguas saindo de um lado pro outro e vocês veem essa belezinha saindo daqui eu acabei acertando acabei acertando o que ia acontecer meu deus caralho que porra é essa isso é uma credo caos já era mesmo eu vou fazer outra fecha ah cara desculpa porra cara desculpa eu não tenho muito controle pra jogador a minha bg dá uma lida na minha bg só pra justificar minhas paradas que eu fiz dá uma lida eu sei que provavelmente agora todo mundo vai morrer tá bom ah velho desculpa mano puta eu tô muito em público mas não tinha como eu não ia matar eu tava avisando por isso que eu não tava resistindo a nada não sei o que mas é que pelo que que ele falou também tipo porra cara é ele falou que ele achava que eu não ia fazer nada que é exatamente o que aconteceu eu tava preso o bicho ia me matar então eu quis só convencer ele é que na verdade eu não sabia de magia então eu sabia que eu ia gravar uma parada no meu peito e fazer uma inscrição o mais importante agora é a iniciativa por que que tem uns MW nela que eu consegui ver MW porque é a miniatura que eu puxei do jogo do Itabue do Iron aí os status lá não sei o que que é deixa eu dar vou dar um google aqui cria do caos do Itzint tem vários modelos não tem um muito definido você jogou você jogou com o Kairos cara é aquela boa ah esse bicho é ruim cara esse bicho é o melhor definido cadê o nosso tanque eu tava eu tava eu tava com 27 de CA ah cara ah cara desculpa legal 28 iniciativa oh deu medo calma aí tirei 28 ô Nicolas vejo lado bom todo mundo vai morrer agora eu proponho que a gente volte como os viões da história agora é verdade eu acho que uma campanha mal vai ser massa dá pra fazer Boris tá tão assustado que cagou na calça cara eu vou usar 2.6 Zang voltou voltou a boas parências ele tava saindo ele tava saindo e eu tentei tentei fazer ele não ele não ficar tão cagado aí vai volta de novo Boris é uma gente no pó e criar paladino nem clare gostava meu Deus do céu eu tô usando tanto essas paradas falta a Deca e você eu mandei mandou? eu mandei mandou lá em cima então iniciativa nossa iniciativa é uma merda deixa eu ver o que eu faço na minha vida aqui kartorek19 ok deixa eu abrir aqui o bichinho agora esse bicho é bom não posso saber né tem o começo da transformação ainda então ele tá tá se adequando ao corpo nossa glória a Deus eu vou fazer ela regular quer controlar a ficha Nicholas? eu deixo você pode ser manda aí ah Nicholas eu tô muito o arrependimento que eu queria sentir por muito tempo agora é muito o kartorek19 mas é que ele fez não eu não tô o kartorek tá cagando pra ele eu mesmo tô muito cara é muito difícil não fazer essas coisas por isso que RPG é massa cara ô cara você tá sentindo o que eu senti quando eu matei o Tornado você tem que ver vê se aparece pra você aí Nicholas mas a diferença é que você tá me feitiçado você não tinha você não teve nem opção é que eu também não tinha muita opção que eu morrer ali certeza entendeu se eu não fizesse nenhum pacto olha mas eu tentei salvar eu tenho que sim cara acontece tá aparecendo pra você Nicholas como chama o bicho cria do caos x-int não vai mano controla você eu não vou não vou querer matar eles vou ficar com dó tá bom não vou querer matar eles como se eu quisesse matar oxi oi como se eu quisesse matar eu só desenhei um círculo no chão só isso que eu fiz eu sei mas assim o seu trabalho é eu ainda vejo eles como os colegas de PT entendeu então eu vou dar um golpe ali eu vou ficar com dó eu também vi até você tentar matar a criança do grupo a única coisa que esse modelo não tem é esse sol nas costas quando era só o corpo a gente tinha sem tá então o primeiro é o Boris o que é bonito essa miniatura é bonito eu vou já jogar a marca da presa volta como o Droid né Nicholas tá bufado resposta padrão marca da presa e já vou dar o primeiro tiro de longe atire atire Matheus level 7 ele tá tão feliz agora que recarrega com ação de movimentos ok peraí beleza você dá um tirambaço Boris muito bem que esse personagem tá olhando pra trás mas você dá um tirambaço olhando a criatura e você vê aquele mesmo escudo que vocês viram naquelas criaturas que vocês já enfrentaram lá no lago da outra vez vocês veem que aquele tiro acerta um escudo não acerta o bicho em si ou seja ele tem uma barreira exatamente tem uma espécie de barreira protegendo o corpo dele e aí enfrentou esse bicho antes eu lembro que eu tirei dois crios de cúdia nesse dia foi um dia maravilhoso você enfrentou aquele do caos normal mas tinha aqueles bichos no disco não esqueci os horrores rosas tem uns horrores rosas os horrores ruins foi divertido naquele dia eu tô usando padrão velocidade tá agora eu tenho uma ação extra ou de movimento ou padrão isso já se vai aplicar esse turno só que essa sessão não pode ser usada pra conjurar inclusive rapidizou antes da gente ir muito além do combate nicholas rola um d4 aí ah só pra ver se ele morreu ou não é só pra porque a gente não fez isso esquece desse detalhe não não é que ele não deu ataque roli lógico que deu ele falou ele falou que ele deu um tempo pra eu pensar na hora que ele deu um tempo pra eu pensar eu gritei isso daí entendeu mas não mas ele bateu ele bateu mesmo mesmo com você falando eu tentei eu fiz morreu só pra ver não morreu não é uma chance em 4 é no quarto é 1 e 4 não uma chance em 4 é 25% 25% de morrer isso então é 1 e 4 ah não é então você tá vivo de fato então calma volta você tá vivo você tá vivo não mas eu gritei ainda eu falei o negócio tudo bem mas você tá vivo é isso que importa eu achei que você quis fazer o teste desculpa perdão telespectadores eu achei que não tinha dado tempo dele dar o ataque então só faz um crítico automático aí põe um no crítico depois volta o valor normal aí cartão cara crítico automático da daga é só colocar um ali onde tá o 20 então volta meu PM é desculpa aí eu esqueci o meu detalhe na verdade não isso aqui vai ser minha ação no meu turno o Messi cometeu erros que não se repita tá é desculpa é que é muita emoção numa coisa só bom como ele tá com menos 10 na defesa você tá com 27 de CA como que o que? sua CA tá 27 27 aham você tá com menos 10 porque você tá amarrado cara de alguma forma ainda você consegue esquivar ali do não ou ou acho que se é a gordura que eu tenho ele acerta né eu só dou o dano crítico ao invés de ter matado eu acertei o dano só que eu não matei é igual o de misericórdia eu acho que não resiste aí você deu o negócio eu vi que você vai me matar aí eu gritei falando cara assim eu vou continuar com a lança até vocês alguém me segurar calma gente calma é muita emoção deixa cada um falar é que assim vamos lá o intimidar porque eu achei que ele ia dar o golpe eu falei não intimidar eu vou morrer certo porque eu tava intimidado então eu gritei ali já que eu vou morrer de qualquer forma pelo menos eu conto pra ele eu achei que ele não tinha dado o golpe pra mim ele falou ele deu esse tempo pra eu pensar e nesse tempo que eu pensar eu ia falar ele deu a intimidada só pra te ameaçar antes de te bater aí depois ele bateu é isso que ele fez é pra te matar com medo sabendo você sabendo porque que você tava morrendo ah ah não então eu falei de qualquer forma é então eu falei de qualquer forma Skang gritou isso aí que falou não ia matar ninguém é um demônio de asa eu fiz pacto não ia matar ninguém enfim ele morreu agora no caso foi o que acontece porque ele se revelou o plano aí então eu tinha feito certo eu tô bugado se eu ia ter tempo de falar ah que você não até chegou eu tinha tempo de falar você falou deu tempo sim beleza então a gente volta ao normal agora agora tá certo só pra ver se eu não tinha feito cagadinhas voltamos à população normal agora segue do jeito que tá pode deixar os pênaltes que faz sentido do jeito que tá usei a velocidade não tem postura de esquiva aqui não não tem postura de esquiva não tem postura de esquiva não gastar ação padrão pra ficar em esquiva tem alguma coisa disso que eu saiba não tem não tem não não tem não então é triste mesmo eu vou assinar o movimento e até se possível chegar no cara e dar um golpe ok conseguiu chegar? sim não é muito grande o lugar que vocês estão vou te falar o Katu não precisa o Marco tá certinho vai lá cliquei vai lá o vídeo agora não pode tirar falha crítica gente já tiraram todos os outros já agora não pode mesmo porque eu tô ficando sempre me... tá aqui o crítico não já tocou acho que desse aí você não vai querer trocar né não essa aí não essa daí vai vai deixa eu passar e essa tá legal você não tinha antes tá ligado beleza você vai lá dá um cortizão você sente a barreira mais uma vez te impedindo de acertar o corpo da criatura em si mas você vê que machucou a barreira Deca Deca vem daquela situação que aconteceu tá traumatizada porque novamente uma morte na frente dela e uma morte seguida da transformação em uma aberração é escorre uma lágrima mas ela sabe que não tem tempo pra com esse momento e ela vai saltar de início fazer uma prece uma prece rápida vai ativar o símbolo sagrado dela após ativar o símbolo sagrado cadê gasta quanto? acho que é 2pm 1pm gasta 1pm uma ação de movimento e eu vou fazer antes da magia o turibo que aí gasta mais 1pm eu não consigo não pegar esse torimo inclusive eu resolvi ver que só tem uma pessoa na sala de música se alguém for ouvindo música gente eu não estou no momento porque eu estou falando com vocês e resolvendo fazendo tudo pelo celular o notebook resolveu dar onde não quero hoje se eu botar vai começar a travar tudo sim agora eu vou usar a minha magia oração só que com o meu nível novo eu peguei foco e magia oração então minha magia oração está custando 2 a menos 2 é ela custa 3 só que eu tenho um bônus que ela custa 2 a menos aí isso aí eu deixa eu ver o que eu posso fazer já que ela está custando 2 a menos eu vou pagar mais 2pm ela vai sair por 3 para aumentar a dificuldade do monstro então vai ser mais 2 mais 2 para a gente e menos 3 menos 3 para o bicho só cria é os cria certo 5 de mana gastado no turno e minha são de movimento vocês veem lá a Deca mandando altos juts ali ao mesmo tempo e brilha luz aqui e brilha luz ali similar ao meu clérigo da Elden Ring lá fazendo 37 com o meu primeiro tempo e agora é o Carturag só que no caso ela está nasce pamelinho nesse caso lá naquela boa sorte eu deixei a lança ali no lado né Zang sim sacada eu saco eu pego a lança do chão você não deixou ela lá atrás? não deixou lá atrás foi aqui? você largou lá atrás é eu mostrei ele tem outro calma ele tem outro ele anda com duas eu pensei que eu tinha tipo sabe quando você ajoelha tipo eu estava ele estava amarrado e tal eu ajoelhei para falar com ele para dar o intimidar nele e eu pensei em ter deixado ela aqui que eu coloquei está vendo? você ia falar que você jogou a lança lá atrás você largou ela do chão e pegou a paca aí você vai para cima dele ah pode pode ser tá cara eu vou vou buscar aquela lança vou buscar a lança né mas como desengage vou ter que dar desengage até aqui né desengage peraí deixa eu só ver mais alguma coisa aqui que agora eu coloquei a música e deixa eu só ver por que campo de força é só o peão cara essa magia é tão boa só usando no mago que triste tem duas magias de mago independente da classe qualquer mago pega normalmente barreira campo de força eu vou usar zeng gritar ordens deixa eu só eu tô perdido aqui que eu tenho uns negócios eu vou usar o gritar ordens vocês estão com mais quatro por enquanto então dá mais dois aí para todo mundo então todo mundo está com mais seis lembra disso eu vou esquecer mais seis não é mais seis não gente calma é mais dois você tá com mais quatro e ele deu mais dois agora é eu dou mais quatro para atacar eu sou lá no 1 agora ó para PT para PT é mais dois no ataque e mais dois no dano para o inimigo é menos três menos três eu diminui o do inimigo então vocês estão com mais quatro eu recuo pegando a lança aqui rapidamente quando eu estou recuando Zang só para interpretar eu guardo a faca do Eto para não deixar largada aí ok a gente acaba esquecendo e eu volto falando recuando rapidinho tipo naquele naquele caralho tipo viram no fim ele estava possuído cara para mim é isso que aconteceu no fim no fim ele estava possuído e é isso Zang vem aqui pega o meu minha lança ok e agora então seria o bicho mas ele está se recuperando da transformação que acabou de ocorrer ainda vocês veem que ele está meio que dando aquela alongada no corpo assim ajeitando as articulações sentindo os braços as pernas e ele só fica fazendo esse estorno não vai fazer nada ele tirou falha crítica vai lá Boris uma pergunta a arma de madeira tolo não é nada mas a arma de madeira tolo você ignora a resistência de dano e você gasta menos um para habilidades que usam a arma de PM tem essa paradinha também sério tem tem se você usa uma habilidade com a arma que madeira tolo que expõe necessariamente um ataque ou qualquer coisa com aquela arma custa um a menos ué agora eu é que se se é só um no caso fica continua sendo um exato eu me aproximo para trás que eu queria aperto para cá mas o medo do cara de se arrastar amigo fica no quadrado certo para mim eu não estou conseguindo ver os quadrados não vai influenciar nada não para mim eu não estou vendo os quadrados minha tela é sem brilho ai show isso eu jogo sem brilho mais na tela me dá dor de cabeça põe a câmera por cima que você vê os quadrados melhor não vai adiantar você ficar com medo você vai morrer do mesmo jeito é verdade é só não fica na mesma vai pensando na sua ficha de pessoal de mago já pensei já está pronta na minha cabeça faz agora que eu troco de arma com uma ação livre vou puxar outra pistola e dar um tiro ok dois pior que tem uma build pistola tirar um do dano e somar os pontos mais dois de dano mais três tira um fica dez beleza você dá mais um tirambaço ali também na barreira Boris você vê que a barreira dá uma fragmentada ali mas ainda está inteira porque depois ela some de novo você imagina que ela não quebrou agora Kirei vai lá mais uma ação mágica vamos usar arma mágica deve voltar a descrição mais muito tempo que a gente não joga peraí cadê a magia ok não funciona no loop nunca quando eu preciso é foda mas essas músicas são do Ragnarok não são né são isso aqui é da Cavalaria de Glashen agora agora estou com arma mágica não estou com situação de comportamento não estou com situação de comportamento bate aí gastei mais uma ação padrão de contabilizar os pênis gastei 3 e eu vou ver o macro certo agora agora o macro certo hum a minha vai duplicar quando eu pegar o mosquete esperando o ataque todos estamos cliquei já ele está ligando o o hack o bot ele está carregando na arma mágica o poder ok caralho você vai lá encanta mais uma mais uma vez com suas habilidades desbufadas sua arma com a propriedade mágica ele passa o pozinho igual o Dark Souls sua arma começa a brilhar azul você dá um corte bonito no bicho você acerta a barreira só que dessa vez você não vê que a barreira se cortou você não sentiu impacto como você sentiu antes você vê que quando sua arma bate tudo que você bateu parece que absorveu na barreira parece que está muito mais forte do que estava antes impossível o ataque não foi 100% mágico como não a arma mágica está escrito nossa senhora sua arma está escrito ali na magia não sei o que eu estou falando aí a foda Zang aí você cagou com a gente Deca vai lá tá deixa eu raciocinar Zang Oi eu consigo identificar o que aconteceu no ataque do Kirei ou não? cara o que você entendeu o bicho absorveu o ataque dele na barreira a barreira ficou mais forte você vê que dá a impressão que ela ficou mais grossa até oh demonet tá o cara diz que é seguidor do passará usando magia com o metzint exatamente o cara é o metzint eu consigo saber o que as criaturas é o que elas são fortes o que elas são fracas todos os demonetizint você tem conhecimento que eles são fortes com magia tanto pra soltá-las quanto pra absorver e pra resistir no caso também então no caso tem que ser na base do tapa nessa criança aí o soco resolve tudo que lindo agora eu vou ter que criar uma macro sem arma mágica coisa boa eu tô com poucas macros percebi alguma coisa Zang todos vocês conseguiram perceber isso da barreira eu repasso essa informação pra vocês e Zang qual é a explicação que você me deu eu posso chegar à conclusão se eu usar a dissipar a magia eu acabo com o campo mágico dele se ele não passar no teste se ele não passar no teste a minha dúvida é essa é que como explicar isso sem fazer metagame do bicho em si eu diria que não mas tem um motivo tá é porque é possível porque quando você tá dissipando uma magia dá a entender que tem uma coisa que tá ativa ali que você tá anulando né isso não é bem o caso por isso que não funcionaria ou normalmente ou é um feitiço que foi lançado ou um encantamento que foi lançado ou é um item mágico que tá ali fazendo aquela função sim sim então está não é uma coisa que jogaram nesse bicho é uma coisa que já vem dele tipo uma cor biológica é tipo isso ah ok vou ter que desativar uma mágica no noturno tá bom eu ativo o turibulo e 18 metros diárias com consagrar ok e gastei 2 pm e eu queria que tu colocasse uma posição o meu boneco aonde os 18 metros ficasse mais ou menos em cima do boneco pra que eu possa ir um pouco mais pra trás e que os meus buffs alcancem o pessoal pode vir pra cá praticamente tudo a gente já pega 3 6 9 12 15 18 se você pegar lá onde está o olho aqui é 18 então se você quiser ficar alcance suficiente pra você bufalar a galera você pode até ficar na parede mais longe possível lá porque aqui eu tava contando a partir do olho né quando eles estão no meio da sala você tem aí mais 6 quadrados pra ir pra trás então dá pra ficar lá na parede de trás coloca mais uns uns 3 quadrados aí então mas pega ainda o bicho pega então pronto ok agora é o cartorac a minha lança ela é mágica o efeito delas armas de madeira tolum são mágicas achamos o bicho que é um nemes apd qualquer tolum já é mágico tolum é mágico é uma madeira mágica por si só a gaibogue dele também é mágica bem lembrado é isso que eu é nessa que eu pensei na verdade porque porque é uma habilidade da eu não sei eu não vou vou esperar você definir assim a gaibogue ela tem propriedades mágicas de fato porque a magia dela ativa determinados bichos aí né sim um dragão dragão e criatura mas em criatura normal eu acho que você só não vai poder usar as propriedades mágicas dela mas você pode usar o normal dela e será sempre o médio no caso porque o resto seria magia a questão do grande né é entendi faz sentido né e cara fechou a ficha do monstro aqui bom corno matamos eu vou tentar e você vê se vai absorver alguma coisa ou não então vou bater dá-lhe porrada eu ando aqui e bato nele usando ataque pesado e empurrando ele pra cá tá tá com mais 4 e se essa ataque pesado não vou dar ataque de oportunidade eu não sei é a baira dele vai virar 2 ó ataque pesado você nunca viu aquele negócio de matar monstros de jogar tanta energia que eles podem vai que rola pois então lança garra ebou toma ali ixi só 20 de dano mais 2 né de dano se vai resistir só 20 de dano não é dano ok tá pronto você vai empurrar ele aqui? é pra eu e o Kirei dar mais um pra cá aqui na verdade isso se eu conseguir desativar arma mágica eu dar um ataque de oportunidade neles peraí vai lá eu consigo desativar arma mágica pra cá senão no ataque você não não nesse turno você não vai conseguir desativar não quer dizer nesse turno aí de reação ah então só se eu conseguir dar ataque com garra eu não tenho isso beleza o Arthur acerta o calabardo o bicho enquanto ele tava ainda se alongando ali da transformação joga ele pro lado e finalmente com essa jogada pro lado o bicho consegue virar de frente agora e vocês veem essa cena horrenda aí que é basicamente uma boca que é um bico de um pássaro né e dentro desse bico encontrava esse tentáculo saindo ali de sua boca horrível e agora é a vez dele parece aquele bicho do invencível né invencível aquele do desenho lá o invencível porra incrível não invencível o caralho a porra lá do desenho da amazon deixa quieto vai é no último episódio lá que é quase mata eles que é quando o capitão pátria lá se revela não sei o que puta não lembro depois tem por causa disso depois tem por chamada ele enfim o bicho vai vir pra cima aqui do kirei eu vou bater nele com o ataque de oportunidade ali zang ok por causa do piqueiro eu tô tirando aqui os pm tá beleza cara você bate mas quando você acerta ele ali você vê que a barreira ela joga tipo o seu ataque pra trás você não consegue passar a barreira dessa vez você bate a barreira e te joga pra trás beleza tá mesmo com bônus aí que vocês estão kirei você vai levar um ataque de garras então o bicho levanta uma das mãos enormes dele e dá uma agarrada ele levanta a outra e dá mais uma agarrada ele tá com menos 3 tá não esquece menos 3 última acerta beleza menos 3 também é no dano kirei toma é no dano kirei toma 7 de dano aí a rasgada das garras da criatura muito bom que ele tá com menos 3 ele tem 3 garras agora bores cara esse bicho deve ser desesperador eu vou vou recarregar com a de movimento e dar um tiro com a pistola sem ser de madeira atual ok vou até tirar o bônus de ataque por hora mas não tem que ficar com me traindo eu tiro os mapas do coração só que tem esses mapas cara você atira ali no caso você tá com mais 6 na verdade eles são flanqueando também então tem o bônus do mais 6 que é mais 2 no caso então total você tem mais 6 vocês que estão atacando aí um do lado do outro cara você atira ali também o tiro acerta a barreira mas não passa você vê que a bala toca na barreira e cai no chão e agora é o Kirei com a espadinha mágica bate aí Kirei não pode desativar o movimento é padrão eu não sei o movimento é padrão pra ativar você gasta um padrão tá bom então pra desativar padrão também é eu posso usar isso com a sobrevulga da velocidade você tem duas ações padrão na velocidade não tem? sim mas uma não pode usar com interação de magia então no caso tem que usar a minha normal é ainda se pode dizer o ataque de qualquer jeito desativo e vou pra cima e bato não precisa ir pra cima não ele tá em cima de você ah é verdade agora eu tenho que passar o bicho agora vamos ver o Kirei batendo dando 10 de dano 5 de dano muda um pouquinho se ela ver eu perco um de 6 e um de de atrat ok carai o Dumbledore tá fora mas não é isso beleza você desativa sua espada arma mágica depois de ver que você praticamente curou o bicho desativa sua magia dá um corte ali dessa vez você vê que você conseguiu passar na barreira agora foi ele sentiu ali na barreira no golpe Deca Deca tá lutado oi oi eu voltei é preocupado sem saber já que não vou poder usar as minhas magias e eu acho que ele não foi tão machucado assim pelo menos acho visivelmente ele tomou um rasgo só que você viu ali de longe tá é eu vou tentar né a gente fala vou tentar vamos tentar eu vou tentar usar comando na verdade me tira uma dúvida se ele é um demônio ele tem magia se ele tem magia provavelmente ele tem magias negras ô Zang eu posso fazer uma análise pra saber tipo quais elementos os demônios teriam acesso cara acho que pelo que você fez antes você já consegue meio que saber já os demônios a gente tem acesso a tudo na magia não tem muita restrição não mas assim outra coisa que posso também te falar sobre o demonet zin já que você não manja muito nem todo demonet zin de fato solta a magia mas os demônios que soltam tem acesso a todas entendi humm tá eu vou fazer um teste provavelmente não vai dar certo eu vou usar acho que vai eu confia comando com a ideia de pare no caso o alvo fica pasmo não pode fazer ações exceto reações deve eu cair caiu não pô saiu do negócio aqui só no discord caiu não a magia não saiu ainda tá cara você manda o pare e a criatura continua do mesmo jeito ainda do mesmo jeito como assim ela continua com tensões agressivas pra vocês ela continua não parando é mas tu nem fez o teste né então eu chego a conclusão é pessoal ela não leva nem dano e ela é imune a qualquer tipo de magia ou feitiço que possa ser lançado nela então vocês vão ter que resolver isso no braço ok ah e descontei a 1 de mana aqui da oração cartowreck cara eu bato o mesmo esquema do jeito que eu batia bato empurrando pra cá usando ataque pesado eu vou usar orgulho como eu errei lá eu vou usar ali um ponto pra ganhar mais dois então tu tem mais mais quatro mais dois não eu tô com mais quatro só agora eu vou bater nele e vou falar volta pra lá e bato meio que de lado pra empurrar ele ok faz ataque errei pelo jeito ele tá com mais seis na verdade porque é mais quatro aí do dos bônus e mais dois do flanqueado só que ela não voltou e a criatura tem menos três mas o dela é no ataque dela não influencia a armadura é só ataque de rolagem e dano dela que ela faz cara você tenta acertar a criatura mas mais uma vez a barreira você vê que ela segura ali tá você consegue jogar ela pra longe e você sente o solavanco da arma voltando na força que você bateu e agora fala como é que tá o quirei ali ele tá torado já ou não tá meio laranja boa bom depois de sentir esse solavanco ela vai vir até você sim ficar no meio da galera aqui pra dar um abraço e ela vai te dar uma bicada só quero meu gif hein não achei gif parece que ainda é futece acertou hein cara tá com 20 menos 3 lindia acerto não por 1 ok e pra finalizar uma agarrada aí também não acerta beleza boa ela vem dá essa bicada em você se consegue esquivar bonitamente e com a garra você também só faz uma postura do corpo ali e consegue se esquivar do golpe e agora é o Boris bom agora que a criatura tá no alcance corpo a corpo vou recarregar e dar um tiro com a mesma pistola sem ser a de tolon só que agora ele tá grudado ok deixa eu grudar pegar a música aqui não então 26 beleza e o dano tá certo quando a gente criou tá beleza você dá um tiro dessa vez ele passa pela barreira ali e você vê que a barreira tá começando a ficar bem fragmentada quando dá aquele sinal que tá prestes a explodir né agora o grudar não é assim tá quase caindo a barreira agora eu tirei confio em tirei vou testar procurando um gif aqui tirei não sei só nenhum deixa eu ver se tem aqui não então foi o que eu falei o bicho tem menos 3 em acerto e menos 3 em dano mas não influencia a CA dele tinha falado da CA dois ataques sem magia infelizmente ué se ele tá batendo sem magia é por opção eu não só falo isso isso aí esse gif daqui mandei lá no no memes calma aí dois ataques sem magia infelizmente é se ele quiser bater com magia ele baixa não tô vendo problema gifzinho aí ideia não é pra micar 26 pega 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 peraí que eu já subi atrás eu tô colocando o gif aqui na ficha passou 26 meu então passo beleza aqui tá e essa cacatua maluca das ideias não mecada canal eu preciso ok não achei um mif dela bravo foi dois ataques né o outro tirou imagino você curando mais 31 de dano da barreira mágica podia curar se quisesse mas enfim tirei acerta dois golpes aí na criatura o primeiro finalmente derruba a barreira você vê ela caindo ali em fragmentos do chão bem lentamente e o segundo já você sente ali que cortou a carne da criatura e começa a escorrer ali o sangue azul que vocês viram saindo do skug e algumas vezes se transformar e agora é a deca é deca tá ali ninguém sofreu dano muito crucial acho que não né só aquele ataque não queria mas foi só um corte só um corte singelo exatamente então continuo só mantendo a oração não tem o que fazer pra influenciar o bicho então cartork eu vou bater com o bordão nele tentando empurrar ele pra longe né eu preciso empurrar ele muito longe aqui pra poder dar algum dano nele eu vou usar orgulho de novo vou usar quanto cara deixa eu ver quantos pm eu tenho ainda tá eu tenho que passar por mais 10 pra passar o cara mas isso daqui você pode pagar além do dano você faz uma manobra derrubar ação livre tá em relação ao dano complicado hein cara vou usar duas só de novo dois orgulho pra ganhar mais quatro e acerto esse daqui eu vou acertar mais vou usar três pontos nesse torno e eu vou dar o ataque pesado junto com orgulho com mais quatro pra mim tá mais quatro que você tá dando só pra você mais quatro pra mim no orgulho fora os mais dois de flanqueado e mais eventual bônus da mais da deca mais quatro mais dois da deca mais dez praticamente não tá dando quatro tá dando quatro então é quatro mais dois mais dois tô com mais oito nisso daqui aí vamos ver passou por cinco dá pra você empurrar um quadrado cara empurra empurra aqui então ok eu posso dar dano ah não o bordão teoricamente ele arma melee né eu posso dar mais uma bordoada nele pode que daí também pode bater e o Boris também vou tentar dar mais uma bordoada no cara sem munição no nome mais dois no dano ali tá não sei se você tá contando ou 14 é 11 e 12 de dano então que eu dei nossa eu tô ficando sem pm amigos não não façam cagada se não deixa eu ver os valores então tá com mais seis né os ataques beleza você acerta ali a bordoada na criatura joga ela pra longe com o seu impacto ali aproveita mais uma com o movimento voltando pro braço acerta mais uma eita eu tava no microfone e eu queria dar um corte ali também na criatura machucando um pouco mais ali sem começar a escorrer de novo lembrando que vocês já enfrentaram uma criatura dessa então vocês ligam os ferimentos dela conforme vocês vão acertando eles vão se fechando bem lentamente tá sim e agora é ela fala dela e ela vai pra cima de você cartouro aqui de novo eu não tenho o que fazer agora você bateu nela ela não gostou velho dessa vez ela vem nervosa vai ser uma investida ela vai dar duas garradas em você primeira segunda tá vendo que ela tá com menos três glória tá muita sorte nossa cara que gorena cara ela vem batendo no chão velho dá duas garradas em você mas você vai se afastando pelo corpo e ela acerta o vento já que ela tá batendo como um ser não pensante só no ódio e faz você esquivar agora vai lá Boris ela tá nesse quadrado daquinha ainda ela tá nesse daqui na frente do cartouro ela não é uma 2x2 não vou recarregar só o canso do braço dela quer só o canso do braço você tá com mais orgulho só pra você né ele tá com mais quatro mais orgulho só pra mim e dois da ok você dá um tiro ali velho mas o seu tiro toca ele na pele da criatura e você vê que a bala não entra ela cai no chão né kirei dois ataques sem magia infelizmente todo dia é isso imagina pernice me ok peraí perfeito perfeito cara você vem pro lado da criatura desfere mais dois golpes bonitamente nela fazendo um x do do megaman x ali faz um corte profundo na criatura no segundo e cai aquela jorrada de sangue nela e você vê que o sangue começa a formar uma espécie de poça no chão tá uma poça assim de leve assim começa até você pisar naquele sangue azul gosmento no chão e agora é a deca deca começa a ver aquele sangue se formando e se pergunta se aquilo não é venenoso tem como fazer teste conhecimento cara pode fazer saiu aí saiu vinte e nove bom deca o que você sabe assim de sangue de demônio no geral é que nunca é boa coisa né seja pra fazer ritual seja pra a galera fazer poção nunca dá um resultado bom em qualquer mistura que se faz com sangue de demônio não tem uma parada boa com isso então assim coisa boa não é agora venenoso você acredita que não seja senão já estariam sentindo alguma coisa é eu falo pro pessoal cuidado com esse sangue tentem evitar de tocar a pele de vocês ou que caia por suas feridas não vai ser nada bom se isso tocar vocês cartorek você tenta empurrar pra cá onde é que tá a poça de sangue embaixo dela embaixo de vocês vocês tão batendo nela aí faz sentido manda tão tipo uma assim na mão essa década ali eu achei bom essa tipo uma assim cara eu perdi minha ficha vamos ver se é diplomático também é não é muito não achei minha ficha é vou usar só ataque pesado desta vez tá a deck mandou pro bicho deveras meu cara e o bicho falou foi boa foi boa vixe 34 agora foi bom o cara primeiro ele vê o vermelho depois que ele fica feliz com o taia é foda meu zé tá que pesado tá vamos ver é sim ok então passou eu acho que esse que coube uma perfeitura pode jogar dois quadrados vai cá quando ele tá saindo manda mais aí eu dou até eu dou até aquela aquela respirada de alívio porque né eu não gosto de lutar corpo a corpo assim desse jeito você não gosta de lutar corpo a corpo muito corpo é eu gosto de meio corpo a corpo meio corpo tá certo e bato médio aqui toma o Ifrit também pode se ele quiser pode os caras tão brincando de totó com com o cara esse ataque pesado é roubado mas a felicidade deles dura pouco Kirei e Cartura é que vocês desferem mais um golpe na criatura aproveitando a manobra de empurrar o bicho pra longe deixando ele desprevenido dos próximos ataques e depois que vocês batem batam batam sei lá batem 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 depois que vocês batam não é batem não depois que vocês batem depois que vocês batem vocês começam a escutar uma risadinha e quando vocês olham pra baixo na poça de sangue vocês estão vendo olhos e desses olhos vocês se lembram de um bichinho que vocês já enfrentaram antes sim só que dessa vez é uma variante diferente dele vocês veem que aparecem essas criaturinhas aqui eles se levantam do sangue tomando forma nossa eu lembro desse bicho e aparece um aqui não coloque o mouse em cima dele olha o tamanho da descrição que aparece aqui não tem como tirar essa desculpa e aparece outro bichinho novo que a princípio lembra vocês uma arraia uma arraia uma água assim aparece esse bichinho aqui interessante e esse ele começa a voar ele é voador e peraí que eu tenho que rolar coisas agora de iniciativa para eles parece que eu vou fazer uma sessão de combate que eu não estou com 50 ficha aberta é aí deu ruim pessoal não menti não horror rosa se fodeu crítico falha e desganiçador 19 o cartório com certeza na frente porque o bônus dele não é alto ok bom agora então seria os bichinhos mas como eles acabaram de chegar eles só estão pulando para lá e para cá dançando para lá e para cá diferente dos bichos que vocês enfrentaram da outra vez é que eu não tenho a variante são três na verdade o azul o rosa que é basicamente o azul rosa e essa chifrudo é a versão dele glorificada então é uma acima do rosa só para vocês ficarem ligados então é um pouco diferente dos que vocês enfrentaram antes não tinha chifre e agora é o Boris eu vou pegar na mochila uma um o fogo alquímico funciona como se fosse uma granada para queimar a área sim vou pegar e jogar aqui para pegar os tá voando não esquece então mas eu vou atacar aqui no meio para pegar aqui aqui e aqui tá é só não ser a área que é peraí na verdade o fogo alquímico ele é alvo único é alvo único a bomba é um negócio para colocar na arma também só não sei se dá para arremessar igual um molotov pode sim ó frasco de cerâmica contendo uma substância grossa e pegajosa que ancra em combustão ao contato com o ar para usar o fogo alquímico você gasta umação para grão e escolhe uma criatura em curto alcance esta criatura sofre 1d6 de ponto de fogo e fica em chamas um teste de reflexo de descreza reduz dano a metade e evita as chamas cd15 tem que escolher um alvo aí Boris talvez a bomba serviria para eles conseguirem fazer é a bomba é melhor uma granada rudimentar popular entre goblins usuários do pólvora para usar a bomba você precisa empunhá-la e gastar uma ação de movimento para acender seu pavio então uma ação para grão para arremessá-la em um ponto de alcance curto criaturas a até 3 metros desse ponto sofrem 6d6 pontos de dano de impacto cd20 para reduzir a metade a bomba é mais mais brabíssima mas é muita firula para usar né não acho que não você perde o turno para dar uma bola de fogo que não é dano mágico a bola de fogo é inventada e aí Boris eu vou pegar e vem jogar o negócio vai jogar uma água no maior boa tá faz um teste de pontaria na hora que eu vejo o Boris fazendo isso eu poderia falar ou falar não dá pra falar você pode falar é livre é na hora que eu vejo o Boris sacando água benta Boris e se jogasse água benta no resto para pegar o resto do sangue que está pelo chão para impedir que mais monstros apareçam é nem uma boa como é que está esse sangue cara o sangue está sanguento tem muito sangue ou pouco sangue vocês me bateram deveras do bicho tem bastante eles se criaram pelo sangue o chão está consagrado também oi o chão está consagrado a Deca encantou o chão é verdade jogar água venta jogar água venta vai dar um 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 ele maximiza a cura mas pra quem leva dano de cura maximiza o dano mas acho que é só morto-vindo que leva dano segundo a água meta também funciona em demônio uma pergunta, a onda de mana é considerada uma água entre essas mentas? não, é mágica então eu vou tacar a água meta no sangue o melhor é ele oxe oxe vou jogar a água meta no sangue pra tentar anular você pega o frasco arremessa no sangue não dá pra ver muita diferença visual, que o sangue só dá aquela molhadinha da água meta e também muito de efeito mas também não dá pra perceber se foi feito alguma coisa de fato mas você jogou lá o do sangue pegou uma boa parte dele mas como eu falei você já batendo bastante no bicho tem bastante sangue na sala beleza tirei você eu ainda tenho a minha de movimento então eu vou recarregar tá bom eu abri a flecha errada agora acabou tá em quem você tá batendo? a cria do caos a cria do caos tá longe a cria do caos tá longe de você ela tá atrás dos dois horrorosos e aí do esgançador como se ele for andar ele pode andar e bater nela pode vai passar ali passando dentro do círculo? dá pra dar a volta pelo cartouque também mas aí você toma o ataque desse creep desse bichinho é, vai levar o ataque da oportunidade também você pode vir por aqui sem passar no círculo legal esse negócio do tab muito útil pare de me pingar tem isso daqui também pra demonstrar rotas aí cagou tudo né isso aí é feio isso aí é complicado cara vou levar o ataque de oportunidade para me livrar da cria que cria filho acho que você está perdido ele vai aceitar levar o ataque de oportunidade para ele vai levar o ataque de oportunidade para ele vai levar o ataque de oportunidade de oportunidade menos 3 continua 19 é verdade continua 19 aí a bola é em área não depende do bicho que estava aqui antes na verdade 19 não 18 18 beleza então o bicho tenta dar uma esgarrinha ali no que ele erra beleza está do lado da cria do caos aí vou considerar o ataque que você mandou aí 28 28 tá peraí cadê a ficha do bicho agora agora que ficou bom tem 200 mil ficha agora beleza queria você dar mais dois cortão no bicho vai toma ele e sangue no chão de novo e sangue no chão escorrendo e agora é a deca o creio está aqui distância de mim 18 metros 3 6 9 12 não está 12 ah tá é porque aqui tem 18 né é tá certo tá eu grito creio como é que tu está eu não sei né se ele levou tomei distância não sei se ele tá ok eu sei que ele levou um ataque querei ele está sem microfone mas acho que ele vai mandar no chat mas assim você não vê ele tomando mais nenhum ataque deca se isso te ajuda alguma coisa nenhum ataque pegou tá então vou só manter aqui o beleza oração cartoric zangue numa escala de ai quanto ai esse cara está aqui cara ele está bem ai muito score muito experimentos cara já está naquela animação para você ter ideia do nível de ai ele está naquela animação do jogo que ele começa a ficar ofegante tá eu venho até aqui e bato nele empurrando ele para cá tá escala de ai é boa né tu vai jogar dentro do círculo cara eu vou jogar ele ah sei lá se ele vai voa eu falei que ia jogar ele para cá eu vou jogar ele para lá vou tentar na verdade com ataque pesado e catapral tá ataco mais seis mais quatro mais quatro porque o meu lá o orgulho é só um turno tá ok você passou por cinco então foi dez então joga ele para cá uhum que ele vai atacar também eu não consigo dar um ataque dele aqui não é o bichinho voador pode acabar te atrapalhando no caminho eu não não alcanço ele né ele não saiu da minha área não ele não saiu da minha área é eu falei que ia jogar ele para lá sem pensar direito me assustei com os bichos brotando acontece beleza mais um corte do bicho ali e beleza mais sanguinhos escorrendo no chão agora é o bichinho voador o bichinho voador ele não está no alcance de ataque de vocês ele vem aqui ele está no pão não ele está alto mas ele ainda está na sua área de flint de qualquer jeito ele vem atrás de vocês vocês vêem que ele faz essa postura que ele está na imagem e ele começa a emanar umas ondas sonoras praticamente o grito do zubat super sônico e ele solta um grito esganiçador que é essa bagacinha antes dele chegar em mim eu consigo dar um ataque por causa do lanceiro nele? não ele não está indo para cima de você ele está gritando lá de cima e a onda sonora está te dando ah tá entendi eu pensei que ele estava ele tinha baixado morra zubat é aqui vai virar a caverna da moon cave e o que que a gente joga? faz um fortitude para ver se vai passar do 20 se não passar toma 7 se passar toma 3 então mais 2 fortitude quer dizer na verdade se passar anula e se não passar toma dano causado na volta isso é chato hein cara beleza então vocês dois aí conseguem resistir as ondas sonoras do zubat sem problemas e agora são é aquela do caos é aquela do caos ela vai vir até aqui ele vai dar dois steps música porque paras não parou aqui aqui está aqui a minha fica parando não fica no loop aqui eu estou ouvindo ainda a mim está em loop dois steps que dados horríveis se você está querendo caos meu Deus ela está com menos 1 porque mais 2 flanqueando menos 3 então ela está com menos 1 22 é certa? certa né? ele falou que é 21 é a cae dele deixa eu ver aqui ele mandou ali em cima então toma 20 de si tomou 10 então toma 10 de dano aí mais um rasgo que você toma seu corpinho e agora os horrores rosas esse horror rosa aqui velho ele vai andar até aqui eu dou uma tag de oportunidade nele ali posso? pode bater por gentileza até anotar o vídeo dele separado direcção 2 senão eu vou bugar ele andou até aonde com todos ele está indo na toda direção chegou na metade do caminho para você hum que lindo mas no meio do caminho ele tomou-lhe uma ali ó não vou mentir peraí só tomou a necessária cartor o bicho vai sair correndo ali velho quando você bate nele tentando impedir o avanço dele você acerta mas você só explodiu a barreira você vê que a barreira se desfaz e não acaba cancelando o movimento dele e continua indo pra cima mas a barreira se desfez boa esse aqui está sem barreira e deca ele vai jogar em você das mãos dele você vê que ele começa a puxar assim do ar como se estivesse fazendo a dança do avatar puxando uns ventos que seriam os ventos de magia e ele junta assim tudo no meio com os quatro braços dele uma bola de raio elétrico e ele te joga um raio arcano elétrico considera a CA não é automático acertado considera a CA ele está piadista hoje vamos pedir pro suporte considera a CA o outro bichinho ele vai ele vai vir aqui virar pra vocês e cadê a ficha do maldito ele vai soltar essa belezinha aqui amarras etéreas sem você cartório ele vai jogar três laços de energia você tem que fazer um teste aí de vontade cadê é vontade atletismo ali você deu igual a da magia não, mas isso aí é pra você quebrar né é reflexo se não me engano pra você fugir e atletismo pra você quebrar acho que eu não copiei justamente parte importante da magia só um segundo amarras etéreas ah, não tem que ter resistência tem que quebrar os negócios aparentemente então cara você vê das mãos dele cada mão parece um anel parecido com os anéis que a que a Deca usou pra anular as magias da região ali e vem os três anéis e te fecha você sente o seu corpo meio preso agora você tá até o momento você tá com o estado de é cadê, cadê, cadê agarrado, né acho que é isso agarrado ok agarrado deixa eu lembrar o que que é que é o meu negocinho agarrado você fica desprevenido e imóvel menos dois em ataques e só pode atacar com armas leves ataque à distância contra um alvo envolvido na manobra agarrar tem 50% de chance de acertar o alvo errado condição de paralisia paralisia pra você ficar ligado você fica imóvel e indefeso só pode realizar ações puramente mentais e indefeso é muita coisa no meu tempo meu Deus você ganha menos dez na defesa e fica desprevenido fale automaticamente em teste de reflexo e pode sofrer golpe de misericórdia ih, rapaz diversão ok, agora é o Boris você vê lá que o Cartoon é que tá paradinha isso não é bom e como é que vamos sair disso teste de atletismo ou o anel pode ser destruído por ataques são três são três anéis? sim é, mas melhor que quatro poderia ser quatro é que eu tirei essa parte da magia da descrição seis metros é quantos quadrados mesmo? seis seis metros quatro eu não tenho nem teste de reflexo pra tentar fugir disso é, pegou, pegou e pronto pegou, pegou e pronto foi até olhar no livro que se tinha não tem não caceta só tem na atualização na atualização da história essa magia ainda bem ainda bem que não usamos errados sim não sei se eu mover o bicho solta se você mover o bicho? é como assim? solta na hã? não entendi o que quer fazer o bicho que tá causando se eu der de alguma forma tirar ele um parado pro lado não, ó ele sai do chão e me amarrou uma parada do chão tá ligado? tem três amarras três anéis dentro do chão falando a título de narrativa você olhando a criatura você não vê que ele tá dando sinais que ele tá sustentando aquela magia tipo, ele soltou e tá normal de novo tá ligado? tá simplesmente os três anéis ali mesmo diferente da deck que tá lá concentrada segurando a magia pra vocês aí eu vou vir aqui e jogar uma marca da presa nesse bicho aqui? não tem ninguém beleza segue o jogo tem um bicho aqui na cama agora sim eu tava pingando na lateral da miniatura mas essa não tem hitbox tem algumas que se você pingar na lateral ela reconhece a miniatura ok marca da presa no bicho e aí? tô colado nele e acabou o movimento isso daqui eu não entendi aqui desculpa interromper soltar todo turno pra quebrar o anão mas é que olha só eu tô lendo a magia ó três laços de energia surgem do chão e se enroscam no alvo a vítima pra tentar se livrar e gastar no ação o flagrão pra tentar fazer um teste de atletismo se passar eu destruo o laço um um laço um laço mais um adicional pra cada dois pontos pelo qual vai superar o acd ah e eu ainda posso atacar os laços entendi tá agora que entendi cadê o ataque Matheus? eu não ataquei eu aproximei desse daqui e joguei a marca nele ah você não vai atacar? não com que movimento? eu não sou o Kirei que tem 30 movimentos beleza Deca não pera Horis já foi Kirei você Kirei está morto 10 F Kirei Kirei está desventando Nihon está até feliz fez o ataque dos laços pra libertar o Heuren e os laços dos atributos dele eles têm 10 de defesa e eu troco ele aqui 10 de defesa e 10 de pv redução de dano 5 tá fácil ok dois laços a menos aí segurando o cartouro então tem um que eu tenho que fazer algum jeito e tentar sair né vai ter que fazer um samba aí pra soltar 10 deca cara que merda isso velho quando eu estava só espancando o bicho estava felizinho ok onde é que está mais ou menos o bicho que está perto de mim que eu não consigo ver está do lado do Boris ele na frente 4 quadrados mais um 6 metros de distância de onde você está tá é e o Boris está do lado dele esse bicho eu percebi que ele também tinha um escudo né sim ele quebrou no momento que ele veio correr pra cima de você esse escudo é o que dá a imunidade a magia ou não acho que se eu responder isso é muito né então tá tá pergunta pergunta para o seu deus aí aí eu sou também né cadê o seu deus agora fala aí vem a voz do Skate fala fala agora deus que ele tu levou tu levou o dano agora não foi levou eu tô aqui a distância do que ele do que ele 3 6 9 12 12 é tá curar tremendo a distância com símbolo sangrado 16 18 3 pen 4 se eu quiser tá eu vou usar o turíbulo para aumentar o alcance da minha magia nem sei se foi foi aí foi o turíbulo apareceu aqui e usar o curar ferimentos com com a distância com símbolo sagrado 3 pms cura 2 d8 mais 2 só que como consagrado está em campo cura automático 18 do eu criei isso aí criei cura 18 recebe a luz da cura da década vindo lá de longe a luz da esperança talvez seja um 3 já que está do lado de 1 e cartura que você velho eu vou tentar fugir desse negócio né zang vamos lá faz uma rebolada aí vamos boler mano cara eu vou usar inclusive um orgulho tá ele vai rebolar com orgulho pra sair do anel vou sair que nem uma lady usei dois pontos de mana tá mais quatro é o o eu ganho mais bônus no nas perícias aqui deca tu ganha mais dois nos testes e mais dois no dano tá então é atletismo eu usei mais dois cara é muito difícil então tô com mais quatro mais seis é muito difícil lembrando é muito difícil você falhar eu nem aclamou eu não sei se encar num nível sim mas é muito difícil mesmo que é atletismo é impossível eu diria foi foi eu tirava tudo você não sabe a cd eu falei eu não sei qual que é a cd como é que você falou que foi então não entendi eu imagino que teve que eu ter passado porque é a cd da magia a magia é nível 25 é só pra você ficar em choque mesmo você consegue quebrar o último anel e conseguir sair você foi tirar o rebolado mesmo ou você vai fazer tirar de outro jeito cara eu usei orgulho né beleza então você rebola orgulhosamente e solta o último anel aí pode prender e ele explode com a quebrada de quadril cara aprendi né agora o bichinho voador o bichinho voador ele vai deixa eu ver o que ele vai fazer agora essa bicha que faz tanto tempo que eu fiz ela não tem o que ele faz ele vai fazer pipoca pra gente você disse pipoca esse daqui faz o que ah essa é legalzinha ah cores você vê o bichinho vindo com tudo pra sinal de você dando uma investida com as bocas de pinça dele ele vai te dar uma mordidinha se for não vai não ele tentou ele vem te morder com gosto tomando você consegue esquivar politamente aí sem nenhum problema você só baixa ele morde o vem em cima de você e volta aos ares e agora é a cria do caos que vai bater no bicho que brilhou por último no caso eu tirei recebeu magia de cura e ela vai soltar mais agarradas primeira agarrada segunda agarrada minha segunda falhou primeira agarrada ela vai dar um tapão em você vai ficar certa mesmo com os debuffs que ela tá recebendo você toma então oito de dano aí mais um rasgo que ele aí mas você tava recentemente curado então não sente muito na segunda agarrada você vê que ela vai tentar bater em você ela acaba acertando uma parte do chão aí que a terra é fofa e a garra dela fica presa no chão ali junto à mão e ela não consegue puxar o braço de volta boa e agora são os horrores rosa passa tudo de uma vez aí é bom demais lá vem esses demônios pior que são os demônios quem diria né o horror rosa pra brincar com a sua cara ele dá uma voltinha aqui ciranda cirandinha para na sua frente e vai soltar um raio arcano de fogo em você lembrando que ele tá com menos um né mais dois fanqueados menos três do debuff da década então você toma sete de dano e se eu não me engano você tem chamas talvez deixa eu olhar tem chamas é negócio do arcanista eu acho sempre é calor frio calor frio é o vazio eu por ser lagarto eu levo um de dano a mais de frio sabe o que isso no caso que tá com menos três e eu tomo menos dez de dano se fosse dano frio ou água aqui fogo fica em chamas vai no fala quanta eu acho que é um d6 por turno se você não passar no preço é eu acho que tem na bomba ele fala na bomba não no fogo é em chamas está procurando em chamas mas quantas coisas no livro que dá em chamas meu deus fogo aqui um personagem diretamente exposto a chamas deve fazer um teste de reflexo cd15 faz um teste de reflexo pra mim aí bóris e o que que acontece falhar no reflexo primeiro faz o teste não é que dependendo do negócio eu tenho um negócio que eu tomo metade do dano se falhar você vai ficar pegando fogo simples 19 perfeito perfeito vem lá o bicho solta o raio arcando em você você começa a pegar fogo mas rapidamente você começa a dar os tapa lá e apaga o fogo antes que ele seja um problema pra você o outro bichinho ele vai soltar um raio também só que o raio dele é gelado e solta um raio congelante em você e se eu não me engano tem um negócio assim na ficha que eu lembro eu uso reflexo né não o gelo não precisa o gelo deixa eu ver se tem uma coisa de gelo por que não foi esse eu só ia ser só 4 de dano é porque o de fogo é só pra ver se ele vai ficar tomando dano de chamas por turno o gelo não tem isso o gelo eu só tomo e fico quieto é fica quieto tá bom você toma dano adicional de fogo de gelo não lembro mais um de dano de fonte de gelo tá então deu 15 de dano na verdade 12 tá com uns 3 é boa então beleza você sente um geladinho na espinha que te arrepia vai lá fazia tempo que eu não sentia esse frio hein é então eu tô mais inteiro do que eu achei que eu tava força na peruca com a gente vamos lá tudo isso porque eu matei o coleguinha nenhuma ação vem sem punição desde a primeira sessão eu como jogador tô chateado o relógio da benção tá quebrado me tiro uma dúvida o cartoric 20 acerta ele 20 acerta o cartoric não 21 acerta 21 acerta então ele não levou o dano ou levou o zang falou que não menos 3 é c a 23 não acerta 21 não eu tenho 21 tô com 21 do c a menos 3 na deca então pô 24 menos 3 na deca 21 ele tá flanqueando ali gente é 25 tá menos 3 vai dar 22 caramba ó 24 de dano eu tô sendo flanqueado o dano foi 14 24 de ataque 24 de ataque desculpa ah eu tô vendo o errado 25 o ataque você tomou eu tô vendo o teste então mais 2 por estar sendo flanqueado 25 menos 3 22 acertou pronto certo tá certo desculpe vai lá Boris eu vou minudar o cano nesse daqui e dar um tiro ok level 10 depois disso o cara acabou de upar se liga ok segura do cano você vê que ele só pega os bracinhos dele e atrapalha sua mira assim e seu tiro passa longe dele atrapalhando legal e agora é o Kirei se eu tiro de perto você tá tirando com a madeira tola ou é? não tá escrito ali a descrição ainda tá que eu só tirei o o o o o bônus da arma vou te contar em é que pra eu não ficar com 30 mil macros eu só tô tirando mais um ou menos eu colocando de volta quando é a outra pistola ok com os 300 bônus que Kirei está recebendo ele ataca a criatura e finalmente ela cai morta no chão e quando ela cai morta no chão como não seria diferente de um bichinho feito no meu RPG ele tem uma surpresinha ela começa a brilhar azul e azul cada vez mais forte e toma o gif do My Little Pony e dá explosão e ela solta toda a energia restante que ela tem dentro dela explode a criatura em caquinhos até cair morta no chão podem fazer o teste reflexo se acertou alguém aí acho que não mas 23 no caso 22 também né mais 2 tá naquela conta básica não eu tô falando do dano o dano que ela dá é vou ter que lançar porque bateu de novo né reflexos esse reflexos pega em mim? não só lá perto deles caem 9 de dano meu dano é só menos 3 6 6 ok bicho está morto é só alegria finalmente finalmente matei o Skug quer dizer a cria o cara vai embora minha missão está feita aqui agora é uma deca quem foi que levou dano aí que foi dano da lá e pra cá que eu tenho perdido eu levei um pouco de dano eu ainda estou relaxivamente respirando tranquilo não cara quem levou a pergunta é essa eu levei porrada e explosão mas e foi isso tá é zang é eu queria me movimentar pra ficar a uma distância de 9 metros alcance curto do do esqueci o nome na verdade não vai adiantar muita coisa fazer isso não isso é besteira eu vou gastar a mana de qualquer jeito porque o Boris levou dano e o Cartwork levou dano então o que eu vou fazer é o seguinte eu vou usar o Turibo pra aumentar o alcance e eu vou usar curar ferimentos eu vou curar os 18 automático e pra poder curar os dois ao mesmo tempo eu vou usar comunhão vital 18 metade é 9 o que eu vou mais dando foi o Cartwork não foi isso? acho que sim o Cartwork cura 18 e o Boris cura 9 ok ok beleza agora então é o Cartwork tem uma munição que tá me rodeando que eu não consigo matar esse bicho aqui só tem as garras dele? as garras os raios que ele arremessa tá eu vou andar esse bicho tá no chão? não aí ele deu aquela investida aérea né eu ando aqui saio da área desse cara aqui pra levar um ADO peraí ele vai te tacar o famoso garrinha e eu vou bater nesse bicho aqui empurrando ele o Boris tem uma arma melee na mão ou não? ele tá com a pistola tá empurrando ele pra cá então e foi acho que nem preciso fazer o teste aqui mas só por desencargo ok empurrei empurrei calma aí tá você vai pôr ele pra cá né empurra cá é pra cá beleza você joga ele pra longe e deu uma porradinha ele tava sem barreira então ele tomou o dano mais esse beleza mais um porradão o bicho sente ali e agora é o bicho empurrador tá saindo eu posso dar um tiro ainda? ele não saiu da sua zona aqui ah pra mim ele não é eu não empurrei ele pra fora da tua zona ah então eu achei que tivesse o bichinho empurrador ele te chamou atenção pra uma coisinha lá no fundo do cenário deca você viu a criatura a raia demoníaca vindo pra cima de você dando uma mordida de investida e claramente ela errou mesmo que você entregar na sua magia você consegue você nem se esforça pra esquivar você acredita que sua pé irá te proteger e o bicho simplesmente erra o ataque dele assim como se o próprio art estivesse bloqueando ele e agora é o horror os horrores roxeles esse daqui vai também brincar de dançar aqui com o Kray vai ficar atrás dele aqui e vai dar uma agarradinha errou mesmo o bicho dançando ali você sabe já lutou com essas criaturas Kray então você sabe mais como elas funcionam você consegue esquivar bonitamente os ataques dele sem muita dificuldade o outro bichinho ele vai aproveitar que tá do lado do Boris também vai dar uma agarrada vinte e um acerta? infelizmente beleza então você toma nove na verdade toma seis danos toma uma unhada de uma das mãos dele você tem que ser até esquivado dos primeiros mas como ele tem três braços você do terceiro te acerta e agora é o Boris vou aproveitar isso que me deu ataque e dar outro tiro grudado nele esse tiro grudado é literalmente grudar o cano no cara e atirar é aham beleza tem que dar corpo a corpo peraí e quando esse movimento eu não recargo você dá um tirambaço no bicho ali você quase arranca um dos braços dele tão ferido que você acertou ele agora aí aí eu falo agora falta vai continuar enchendo e ele continua rindo estericamente para você e agora é o que é aí eu tô tentando eu tenho minha build é focada em crítica eu não coloquei um até agora na parte de hoje dias de luta dias de luta esse bicho tem ah não são duas pernas o que você ia falar eu ia falar que ele tinha uma perna que eu tava vendo uma só aqui e três braços ah tá que susto beleza dois ataques no bichinho aqui é agora ele tem dois braços sim ou uma perna beleza você acerta dois ataques nele ele queria mas esse aí ainda tava com a barreira então ela ainda não se desfez mas você vê que ela tá começando a ficar bem fragmentada eu vou gritar pro Karkar vai ajudar a Bé Deca eu não consigo dar desengage nesse bicho né desengage consegue eu dou desengage e não quebraria sua magia não fazer isso será oi a sua magia sustentada aí você gasta seu padrão pra mantela é só gasta mana mas eu posso andar e me mexer sem problema então beleza e pra onde você quer ir sentido o Boris gastei aqui a mana do touro de manazinho tá Kartorak cara mesmo ele tendo falado isso eu avanço aqui esse bicho aqui tá estouradíssimo já né tá ele tá bem feliz esse bicho aqui ele tá em qual em que andar ele tá no primeiro ah ele tá no chão chão primeiro é térreo ou primeirão primeirão ele tá no mais um ele tá equivalente dessa não vai ter colisão tá eu faço o seguinte então eu venho aqui e bato nele no horror tá cara eu não vou gastar mais mana porque eu acho que essa mana aqui que eu vamos melhor guardar um pouquinho de mana sempre bom né afinal esse mês tem muito filho da puta é falem isso eu estou com zero de mana e eu tenho 41 na reserva é meu deus eu não consigo usar mais nada quase eu tenho vou bater normal observação eu tenho 21 de 23 observação que eu perdi 8 de mana por causa que uma pessoa entrou dentro de um portal e eu tentei salvar essa pessoa o pessoal morreu já amigo já era já era cartora que você acerta ali com a sua alabarda o pobre horror rosa pobrezinho tadinho dele você tá fazendo trabalho dele você acerta ele velho quando você puxa de volta você lembra você já lutou com essa criatura você sabe o que acontece quando uma dessas morre e ela se divide 2 azuis seria 2 azuis mas essa é um horror rosa glorificado então 2 rosas 2 rosas meu deus ainda falta 2 azuis 4 azuis na verdade nossa ai minha munição cadê os fãs de tzint aí o Ifch adora tzint que eu tô negando nossa eu queria que ele vai ser eu arremendo fazendo isso deixa eu abrir outra ficha aqui peraí se não eu acabei mesmo o glorificado vira 2 azuis é verdade mas eu acho isso zoado mas o certo devia ter um acima do glorificado do rosa ai eu botava esse acima do rosa glorificando seria mais da hora não existe na lore infelizmente tipo bota um coxa agora é um esverizador na lore não existe o azul glorificado também não existe existe acho que tem tem um esverizador que vai vir até aqui então me pergunte no cindicórnio que eu sei quase todos o esverizador vai vir até ali o meio de vocês e mais uma vez ele vai gritar alguém me ajuda ainda bem que eu obrigado e esses de fortitude ai foda fortitude toma o cara é forte não ele é fortitude agora eu tomo 5 e eu reduzo 5 ou seja eu tomei zano bora toma 7 de dano não aguentou o grito do zubat no ouvido eu tomei 0 de dano não é uma armadura irei gravatar se ele precisava fazer você ta longe você ta longe eu tenho que mandar também o fortitude eu achei que a deck tinha mandado deixa eu mandar aqui quando ele vira rosa e mata ele vira azul mandei a intuição do nada o cara mandou a intuição ali você acha que ele ta lascando você toma 7 de dano ai tá vou colocar agora é o horror rosa rosa mesmo esse daqui de baixo esse primeiro vai vir até com você aqui e vai te dar não é outra iniciativa eu fiz outro 17 não acerta glória o outro vai atacar o boris ali em cima a boa é que enquanto eles vão se dividir eles ficam mais forte teoricamente meus dois horrorosa já nervoso ali pra cima de vocês mas eles estão muito eufóricos ainda saber o que tá acontecendo já pulo pra atacar e vai cegamente é os dois ataques e agora é o glorificado que tá com você aqui daí vamo lá minha série é 22 beleza garrinha toma aí só 22 então vixi ele vem com a garrinha aqui daí igual que aconteceu com o boris ele vem com os dois braços você bloqueia os dois tranquilamente joga pra trás ok mas enquanto ele tá indo pra trás ele vem com o terceiro e te rasga no abdômen e agora é o boris eu vou jogar uma marca da presa nesse daqui ok tá tão bonitinho pode puxar e vou dar um ele tá no alcance que eu tarinha corpo a corpo não que ele voa né então não tarinha numa área um metro acima do chão olha ele voando aqui ó cadê a habilidade do Ragnarok desesperado vixi tira pra todo ainda assim não vai pegar o voador beleza peraí ok bom depois que você dá esse tiro você vê que a barreira dele também vira frangalas no chão ali e escorre um pouquinho de melado da criatura então o tiro conectou e agora que daí vai lá vai ser dois ataques com velocidade ou seja dois ataques normais o que? já tá rolando aí os dois ataques porque infelizmente eu não ganho ataques por nível então tive que arrumar um jeito de conseguir mais ataques mas você tá com velocidade ativa ainda não tá? ok peraí eu em 31 tá viciado dando beleza você finalmente vê a barreira da criatura se desfazendo na sua frente e agora ela tá começando a sangrar demorou mas foi ainda falta torcês inimigos vocês estão level alto vocês tem que enfrentar inimigos dignos de combate vocês não tem graça exatamente agora é a década mais tença sou eu agora matar um membro da PT cadê? tô lendo pro pessoal quem é que tá mais isolado putz descreva seus ferimentos aí gente sem falar o hitpoint caramba porque ele tá com um arranhão no abdômen mas um arranhão bem pequeno muito pequeno começando a mostrar os sinais que tá ficando cansado mas bem no início o Paitaon aqui tá de boa ah vou interpretar que todo mundo aí tá tancando por enquanto então faça aí o que tiver que fazer o pessoal aí não tá morrendo na música do Pokémon com vida baixa não tá tocando então eu vou eu vou só manter a oração eu digo assim gente por favor eu estou ficando bastante fraca tentem acelerar essa da tarde parece o cara parece o cara quando você tá esperando o ônibus o cara fala vem rápido você espera mais rapidamente tem um bicho perto de mim tem vários tem muitos tem dois dois de plataforma e gente imagina tem três e quatro eu consigo eu consigo pegar no 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 consegue consegue fazer o que? desculpa você consegue andar pra cá você tá vendo acho que veio pra cá é o lugar mais seguro por enquanto tá beleza porque esse bicho voa não tem muito o que fazer só que eu não queria ficar muito recuado com ele sozinho em mim então aqui não fica tão recuado e consegue ainda só está pode colocar ali por favor ok achei aqui aquele pediu eu desinguei então ok karturak eu alcanço esse cara cara se você quiser tentar bater nele de verdade eu vou ter que pedir você dá um pulinho do mar aí um pulinho do mar deve ser um atletizo atletizo cara eu pulo e bate eu faço isso eu pulo e bato eu pulo e espeto na verdade ok é suficiente pra pegar altura boa toma bicho do demônio mas ele é mesmo sim ok peraí acho que depois de enfrentar tanto demontizante eu me convertei pra Jesus Cristo mesmo eu falei que Nergor é melhor ninguém me escuta vocês farcitariam que vocês iriam facilitar tanta minha vida se fosse da mesma divindade mas aí não tem graça beleza você consegue pular ali por meio do mar e acerta a barriguinha da criatura ali fazendo com que ela sangue bevez tendo dificuldade de manter o nível de voo que ela está e agora é ela inclusive ela não gostou que você fez isso com ela você vê que ela está aqui bate na asa nervosa pra você nossa e ela vai te dar uma rabada enquanto ela está descendo aí sangrando toma uma rabada agora eu lembrei daquele daquele creep celular do alien nossa aquele creep é muito bom porra que massa o crítico dela você vê que ela vem dar rabada você tenta dar rabada no chão você consegue só virar pro outro lado não acontece nada agora os horrores rasos normais isso aí pra cá vou te dar uma agarrada agarrada a outra agarrada vai no Boris ele também errou e agora o glorificado que vai dar uma agarrada no Ifrit esse está machucando esse está Ifrit essa vez vem as três garras em você fazendo um Y uma de baixo e duas de cima calma que estou bem beleza agora o Boris eu quero jogar na boca desse bicho jogar o que? não escutei fogo alquímico nossa na boca você tem certeza dentro é vai ser tipo a granada quando o Slayer pega e enfia a granada na boca do bicho então mas quando o Slayer faz isso ele pula em cima do bicho ele está arremessa exatamente não se vê cara é uma pontaria bem específica acertar a boca dele vai ser meio difícil mas pode fazer se quiser a boca eu preciso um pouco fora dele acerta o bicho mas você quer acertar a boca não quer? então você erra mesmo assim tem a boca em volta da boca tem uma área beleza mas joga aí o pontaria só produzir narrativa mais um no teste pontaria mais um mais dois mais três no teste pontaria pontaria ok suficiente cara você pega seu fogo alquímico arremessa calculando a hipotenusa do cateto oposto você joga e surpreendentemente você acerta a boca do bicho você escuta não o barulho do vidro quebrando normalmente mas aquele barulho de vidro quebrando abafado dentro do bicho explode lá dentro começa a pegar fogo ele começa a cuspir fumaça cuspir fogo o cara era quatro e o dano no fogo alquímico no camileiro cara faz acho que é um d6 acho que é deixa eu achar aqui fogo alquímico 1 de 6 pontos de dano de fogo e fica em chamas um teste reflexo cd ah mas aí faz um d6 aí pra mim faz um d6 pra mim marra r 1 d6 ok dois de dano aí beleza agora isso deve ter ficado mais assustado com a boca que sai agora é o que irei tá no seu x1 lendário ali calma que daqui a pouco vira x4 e você precisa aprender não falar que x20 é melhor que nurgle na minha live aí vai ter que aprender a lutar no estilo sneak uma espada em cada mão e uma no rabo é ainda mais glass cannon porque se fosse eu teria caído faz tempo já nossa ok dois ataques beleza mais dois cortes aí você vê que ele tá sangrando de veras aí no corpo dele já também e agora é a deca a deca vai gastar antes de fazer isso eu vou consumir uma essência de mana que o cartório que me deu barra rolo um d4 deu quanto dois dois beleza já com esses dois aí um de mando eu gasto pra manter a oração e hoje os dados não tão comigo um momento amigos espera aí cartouro é que você esse bicho aqui ele é nele que tá com fogo sim o fogo tá dentro dele é no voador tá ele já tava sangrando agora tá pegando fogo então ele não tá conseguindo manter o voo ele tá abaixo ele tá caindo totalmente vou dar ali bordado nele aqui toma porradão humilde 20 de dano perfeito 10 de dano nossa pior que eu me demônio me vê a ideia jogar fogo alquimico na boca resolve todos os problemas né ô leandro oi você consegue tirar rapidão uma ficha aí consigo peraí vai lá fazendo cara faça um personagem lá oi oi você clicar no relógio ele pausa o bom é que você tá ali pra criar qualquer classe porque nesse grupo a diversidade é boa vê se apareceu ali o que esrusquei a nova ficha valeu vai ser a nala beleza dá uma bordoada na criatura aí e agora amiguinhos não sei se a música vai trocar certinho pra vocês aí trocou a música trocou perfeito então de repente a new challenger approaches não é possível ah tá os bichinhos ok beleza e agora é o desgançador o desgançador cara ele tá muito fodido então ele vai ter muita penalidade pra atacar ele vai tentar dar uma mordida mas ele tá com penalidade mais do que normal já é não acerta claramente o horror rosa vai tentar te dar uma garrada de novo o desgançador ele desgançador ele tá pegando fogo zang? tá dentro dele o outro vai batendo o Boris e o glorificado vai te dar uma garrada de novo aí isso aí é no turno dele que eu conto fogo ou no meu? no seu turno ok mais dano aí em você mais uma garradinha quanto ele dando? 10 7 7 7 7 que ele dando? é que tá com redução ainda vai Boris ah tá não tá com redução bom eu vou voltar jogar uma marca da presa nesse e dar um tiro grudado nele beleza ó aí agora foi hein chiburas aí finalmente mas recuperei o PM cara o bicho explode ali em pedaços literalmente na cena tem um naparebio de crítico pra bucaneira é impossível o bicho explode em pedaços na sua frente aí Boris e agora finalmente ele se divide na sua última versão imagina se o rogão azul explodisse quando morresse seria incrível é só um azul não é porque eu tô aproveitando o tamanho dele só deixa eu fazer a iniciativa dele aqui mais uma ficha bonitinho esse rogão azul na verdade mais duas fichas mas tá acabando a gente promete acho que a terceira das duas a gente acaba mas tá tranquilo o combate vai até as três tamanha vai nada nossa foi horrível agora literalmente é um horror ok Boris deu um tirabaço no bicho ali explodindo em pedaços e vocês escutam um barulho vindo de corrida ar ar um descei beleza mais um daniel aqui deixa eu subtrair tá vocês escutam passos de corrida vindo dessa direção aqui lá do final e surge uma pessoa aparentemente humana não parece muito velho que é ninguém mais ninguém menos que Zephyrion pra quem conhece ou o Zero aos íntimos Zephyrion tomado pela emoção vem correndo até a criatura aqui e cadê sua ficha meu querido acho que você é o que eu não abri na verdade né cara esse cara é do futuro é do futuro não ajudando o Zang a ficar com 49 fichas per partida ele vai soltar o Zephyrion o Zephyrion o Amorado Blast tem uma 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 tarefa ele vai soltar essa belezinha aqui exatamente dizer que do nada ele põe a mão assim embaixo assim no chão e começa a subir uns espinhos assim do chão embaixo dos bichos que vocês estão lutando aí no caso desse desse e desse esses dois aqui eles tomam dano peraí meu Deus cadê a estuou no azul meu Deus eu jurava que isso daqui já ia ser o Nicolas caralho rápido assim pô se ele tivesse criado rápido eu não vou mentir não se tivesse criado rápido eu teria colocado é não aqui é nível 7 eu criei o nível 1 já aqui nossa vai começar com muito dinheiro nossa eu já vou começar com a armadura completa bom vocês veem os espinhos aí saindo por debaixo dos bichos machuca a barreira deles um pouquinho aí não o suficiente para matá-los mas a barreira você vê que tá bem fragmentada já e agora deixa eu ver se eu não tenho aqui um negócio adicional que eu acho que eu tenho faz tempo que eu montei a ficha dele essa não é uma coisa se o bicho pegando fogo se dividir as duas divisões ainda tão pegando fogo acho que não porque tipo meio que ele morre desaparece e passa dois então tá certo se o gato tá dentro da caixa ele tá vivo ou tá morto eu tô perguntando onde é fogo assim o que que tem o bicho de fogo se um bicho pegando fogo um horror rosa pegando fogo se a gente morrer os dois azuis vão tá pegando fogo um deles tá pegando fogo ou nenhum deles nenhum ah pena vai aqui daí tinha tipo uma ideia pra ajudar isso aqui é o contato pros meus filhos filhos ou netos como vocês talvez eu encontrei olha lá seus filhos ou netos tão ouvindo cara verdade você corta ele finalmente em pedaços e os pedaços criam vida vamos lá cara o bichinho chato do princípio não arrependido agora entendeu porque a gente fala que o Tizente não tem a gente tá nerfado na ficha obrigado era pra ser assim os combates no 3 e era pra ter um horror azul glorificado no meio do caminho uma camada de tortura cara imagina um horror azul glorificado velho agora a década vai lá termina ia se dividir em 8 azuis normais o azul glorificado ia virar 2 azuis que se tivesse de um rosa glorificado ia ser um spam década está acordado foi a mimir ok eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui já é o capoto tá acabando por menos vamos acabando ainda falta 4 inimigos pra enfrentar quem vocês queria focar tudo bicho diferente cara eu sou um personagem de dps bloco e um bicho só ah não ele é o não tem azul glorificado infelizmente é bem que você me passou meu turno né descontar mana é o senhor agora vai fazer nada só descontar mana é queria aí como é que é a situação da vida aí estou daí mas dois bichos do meu lado então deixa eu te acurar como é que tá tu cartório tamo aí né a vida tá boa tamo aí na atividade eu lembro que eu queria era o que tinha menos vida da gente eu lembro isso ele tinha menos existência cara que armadura estranho esse cara ele é muito futurista é o jogo é armadura assim mas imagina que é armadura de cura é porque no grande tem o rei no futurista não tem mas a grandar quem se quer a espada dele é uma espada mágica não é futurista só é mágico ele vai curar uns bichos mas você siga cura dezoito aí ok estou full de novo fica tranquilo que a grandar ser mágica não quer dizer que ela dá dano mágica só que ela faz outros tipos de coisas ao menos mal agora a abertura e o zero apareceu na última que eu capotei foi? sim vai cartora apareceu na organizador tá pedindo um desafiante pra gente mais um pra gente tem que deitar cartora é sou eu? sim é que falaram eu não escutei o financiador tá pedindo arreigo aí já esse bicho aqui tá vivo ainda? tá tentando tentando é aquela agora o fogo já tá saindo pela boca já consumiu um pouco dá pra gente tenter tá que nem fazer NPCs do StarCraft por favor mate-me eu vou bater no horror azul ali a gente tá torturando esse bicho daí o azul tem barreira mágica também tem ok 12 e eu vou morder esse bicho que tá pegando fogo aqui tô falando sério gente onde que vê os ofícios? perices 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 tem tudo faz o teste da mordida aí olha beleza porque a serra com rasgo ali tem gosto de raia uma raia meio estragada mas tem gosto de raia mas é um ponto não tá mas eu tô dando mais 2 de dano ali por causa do cara você vê que ele tá nem conseguindo mais levantar a asinha pra dar oi da cantoria toda ali da cantoria não da benção ele tá mexendo a pontinha da asa assim só no chão ele não consegue mais levantar nada tá realmente zoado e agora é ele inclusive e o movimento dele vai ser tentar levantar a asinha e bater no chão assim porque ele não tem mais forma de brincadeira vai dar uma rabada com as últimas forças que ele tem esse vídeo do do mordida claramente ele fracassa e o bichinho está em maus lençóis eu tô rindo que eu tenho que pegar um nível em feiticeiro na próxima só pra pegar fireball tá muito cheio esse bicho esse bicho aqui tinha tinha defesa escudo não já tinha quebrado vou pegar fireball relâmpago acho que relâmpago pega ele o horror rosa vai bater no card turak errou os outros dois lá em cima não queria errou o primeiro segundo acertou né minha série é 22 é isso menos 3 mais 2 é não vai acertar menos 3 é 2 beleza então você conseguiu esquivar os dois ataques aí depois de lutar com uma versão melhorada esses aí que são mais fracos tá de boa pra você até então Boris você eu ah não pera esqueci de os horrores azuis perdão é muito horror é é é é é é é menos menos 3 mais quanto ele tem ele tá com menos 1 naquela rolanda de 20 ah então passa acertou acertou então você toma 1 de dano eu fico pensando se a gente resolver tomar esse mundo aqui acabou então salva ele porra limpar porque o único jeito de limpar esses bichos é com magia em área e aí se imune a magia é f***o já ouviu falar aí na palavra no canhão só digo uma coisa tornado de aço vai lá a pessoa pega a pessoa pega esse negócio nível 12 a minha vez esse bicho tá bem bravo é o boss cara ele tá no chão faz o teste do fogo inclusive voltando beleza depois que você vê que ele tá ali sem força nenhuma pra dar rabada você vê que finalmente o fogo sucumbe ele ali ele sopra as últimas fumaças do corpo dele e ele cai desmaiado no chão e desaparece em ventos de magia é porque meu plano realmente é 15 níveis em feiticeiro e 5 níveis em guerreiro e esses 5 níveis em guerreiro são importantes vou jogar a marca da presa no outro rosa no que tá do lado do car tá e dar um tiro neles mato o azul o cara quebrou um calço acerta se dá um tirambaço nele a barreira dele também começa a se fragmentar e agora Kirei é que o azul não consegue passar minha armadura nem são minivrados que podem eu sei se eu nem falar mas existe um número no dólar chamado 20 ele ultrapassa os limites da lei vai Kirei limpe eles já cliquei já tem que limpar o negócio que minha gata fez aqui vamos lá limpe a gata também aí brabíssimo ok o primeiro golpe machuca bastante o primeiro bicho o segundo golpe ele explode a barreira e o bicho já está bem machucado com o segundo golpe meu Deus perfeito e agora é o zero o personagem é teu zang sim que massa esse daqui não toda a base dele é do grand cheese mas eu sou muito fã dele então não tem como eu não credo vai impedir ok o que eu posso fazer com vocês é deixa eu ver meu personagem favorita os lupos por diversos motivos já tem a skip perfeita vamos lá zero vai vir pra cá o zero ele mata cara vocês veem que o zero ele puxa a espada pra trás assim ele vai no momento pra espada pra trás só que o tamanho da espada aumenta assim quatro vezes de tamanho e aí ele grita giga corte e os bichos tomam um corte o primeiro ali desaparece o tamanho da espada a espada basicamente pra vocês terem uma ideia ela bate até aqui a espada dele esse primeiro desaparece o segundo a barreira dele explode um golpe em pessoal amplo ele toma o daninho adicional aí perfeito eu posso fazer um golpe em pessoal amplo você pode montar você pode montar 5 níveis em guerreiro e agora é a deca e a espada dele volta ao tamanho normal esqueci de falar Katori como é que tá de boa tamo aí vivendo tá muito ferido caramba não é muito é muito é muita mãe da PT parece mãe falando oi tá tudo bem com você tá ferido suporte é isso aí cara faz parte é o suporte não falou que cometeu suicídio né tô zoando pô tô falando me mataram não não depois vocês discutem quem matou quem não 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 beleza gasto onde eu consumo consumo nossa tô sono já eu vou eu vou ingerir uma essência de mana e gastar o pontinho de mana do todo beleza tô só esperando aqui atualizar a página cartora cara eu ele morreu bate nesse bicho aqui ah tá ele falou eu e sumiu eu tava pensando mais nele eu vou tentar empurrar ele duas duas pra cá tá bom vou usar meus últimos pontos de mana bata imediatamente já rolei bem vindo ao meu dia todo dia meu é isso só se quiser o jogo só fico aqui no ron de 20 ele tá mais beleza bom assim que você dá a primeira porrada com o bordão o bicho já cai no chão desmaiado e faz também a sua última divisão finalmente em 2x2 é e eu perdi o cara então e agora é o horror rosa lá em cima com o kirei esse horror rosa aqui ele viu se gostou chamou a atenção dele a espada do carinha ali ele vai passando zero não queria se tem um ataque nele aí eu vou voltar pro pc que eu tava limpando o que a gata fez limpe limpe imediatamente não sei o que ela comeu ela só curte ração é um rato faz um ataque aí no horror rosa e a clique ela mata e bota no meu quarto como oferenda beleza ok tá um rasgo ali ele vai tentar atacar o zero com uma agarrada gato com medo dá uns zero só vira uma pirueta muito louca ali esquiva nenhuma preocupação e agora o outro vai tentar atacar você Kirei ok 15 não acerta dois ataques no horror azul no cartone 16 e 14 não acertam e um do bóris ali do cabio ainda 20 20 na verdade é né ok então você toma 5 de dano toma uma unhada aí e você agora bóris vai lá que é você bóris só um segundo que eu arrumando a hp que eu vou controlando eu tô começando a apanhar pro número de armas que eu tenho bem vindo ao time eu tenho 7 marcos de ataque cada um de diferente o problema não é marco eu tô com só do ip eu tô com 5 alt tabs então muitas das vezes eu quero ir pro quinto aí eu paro no meio do caminho deixa eu ver eu vou vim pra cá antes de você se mexer deixa eu só fazer um negócio aí quando o o o o o o o zé vê que você vai se mexer aí ele fala sai de perto desses três azuis ok três azuis nossa senhora e aí em enquanto isso é um duel da minha vida lá ele falou isso antes de eu me mexer sim então ainda tô aqui então vou vir aqui pra trás vai tomar um ataque zinha hein tomo ok um negócio incrível é que o crê só usa katuna com a mão a outra mão e fica vazia só tomo magia não tomou ataque perfeito e aí bóris eu tô a quantos quadrados de quem tô a nove metros do car seis metros do car seis metros é quatro quadrados tá quatro vezes é então teria vou pegar o medalhão virar pra mim pegando o car e a madeca fazendo a onda saindo pra cá tá bom desse ponto pra lá boa bom 10 de curto você tá tentando evitar os bichos ou não valeu você soltou pra cá né aham qual que é a coisa da sua onda é seis metros é precisa acertar os bichos também sabe né aqui aqui não pegava no car eu perguntei se aqui pegava 4 e meio de distância onde ele tá aqui se você jogar na direção no cartão que você ainda vai acertar os bichos ali é 4 e meio é eu não quero pegar nos bichos é o que é seis seis metros então se aqui é 4 e meio aqui do lado é seis 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 os bichos os bichos ficam felizes que vão recuperar as barreiras se quiser jogar assim é super incentivo eu dou mais um passo pra trás aí tem parede não tem um espacinho aqui que eu consigo encostar cara é um espacinho que vai ficar todo torto aí porque não faz nada eu vou até falar aqui tem um metal chamado muro é tá bom solta aí nos dois só então agora solta aí nos dois você não vai soltar só nos dois aqui sim não não precisa porque tá ali consagração é dez de cura ah então faz aí dez de cura vocês dois verdade boa então agora é o kirei vamos lá kirei agora é x1 x1 por enquanto cliquei cliquei depois eu vou dar um jeito e fazer um rollwind fica mais leve porque eu tô no navegador mais leve do mundo bom esse bicho também explode finalmente nossa última divisão de horror azuis é porque eu dou crítico com 16 né karen é um pouquinho mais fácil falou que é brabo é muito cálculo e eu dou com 17 não cartora que você olha que o zero ele olha pra você ali você não sabe da d mas eu tô falando pra você saber o zero ele olha na nossa direção e continua falando olha você sai de perto deles cara que que eu vou fazer mano bom o cara tacou-lhe uma e agora ele é de outro dele agora é a deca tá ok ele tem um plano segue o plano ele é a primeira pessoa desse rpg que tem um plano além do eto que fazia planos ah eu na maioria agora é o que eu vou fazer agora é a deca agora é a deca a gente vai pelo instinto se o estonato dormiu de novo deca gasta um de mana pra poder manter a oração beleza agora é você cartora eu acho que eu vou gravar vou botar na tela deca gasta um de mana pra manter o negócio e toda vez que o estonato dormir eu vou tocar você vai dar desinguejo quer tomar os restaques pra tentar bater de novo desinguejo só né tá bom bom como ele é de outro ele é dito pra depois de você ele vai tomar o ataque do rosa ele vem aqui no meio dos bichos e deixa eu fazer o ataque do rosa 14 tá não acerto perfeito e mais uma vez vocês veem que ele puxa a espada ele dá um pulo no ar quase na altura que o bicho tava voando pulo alto deveras e ele solta a erupção de ferroada basicamente ela acontece que tá no gif ele joga a espada no chão ela se divide em vários pedaços e explode em volta dele a espada como se ela tivesse crescido de tamanho todos esses bichinhos aqui esse que tá morre esse perde a barreira e esses dois que perderam a barreira esses da em frente e a espada volta normal pra mão dele caramba se eu conseguir pegar esse negócio do golpe pessoal eu faço um golpe pessoal custando 15 de mano agora o rosa que tá vivo que ainda ele vai ir pra cima do zero aqui eu quero a espada vai dar o piqueiro ó tá por favor ele deu o crítico vai lá ele beijou a lança nossa 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 esse bicho também explodiu e finalmente se divide nas suas duas copias maravilha deixa eu apagar esses daqui deixa eu apagar esses daqui cara é 31 de dano pra mim é muito dano ok é nenhum dano no crítica agora menos uma ficha eu vou te colocar a marca da presa nesse ou com o azul daqui Matheus pode gastar a mana porque buscando ele não precisa muito eu crito saiu em graça qual que você bateu desculpa que eu não te tava vendo no nesse daqui beleza você acerta o tiro ali a barreira dele explode e o bicho vai juntos se desfazendo se desfazendo se desfazendo no chão eu acabei de dar esse dano de graça o duelo tá intenso cada vez que eu mato os bichos eles se dividem eu tô achando eu tô achando vai lá peraí agora é x1 eu tô achando x1 tem minha tacada aqui a pouco beleza um ataque ué não foi dois peraí saiu um agora saí 500 beleza esse bicho aqui também toma o tirambaço ou uma catanada aí e desaparece ah cara depois tem que pegar torrando a dor mesmo não tá levantando isso só um pouco o que a gente ia fazer aqui vamos ver ok o zero ele vai ele vai mirar nesse bichinho aqui atrás ele vai soltar mais uma vez ele dá um pulo diferente do outro que ele dá ele faz uma dança com a espada fazendo um x no ar e ele solta o grande x no final da magia que ele dá esse corde no ar explode uma energia arcana ali mas surpreendentemente dá dano pro bicho essa magia olha que legal e ele cai morto e agora esse bicho teria um sei lá deca nós estamos gasto um pm gasto um pm para manter meu soninho é porque esse combate não tá difícil difícil tá demorando pra acabar suas punidas e magia eu acho que ele foi demais gente e foi então vamos pular vamos fingir que ele tá com mana pra manter a magia eu então e agora eu bato nesse cara daqui beleza a frustração do meu personagem é um ataque por turno e a frustração do meu é que eu preciso do nível 6 pra poder começar nível 6 que eu pego pra eu gastar uma pm pra dar mais um ataco mais um porradão e esse bicho também vai de base se você não for como posso dizer maximizar a nobre eu pego uns 6 dicas e ele só pega um ataque extra que vale zero vai tomar duas garradas ele só esquiva da primeira na segunda ele joga o ataque pra longe com a espada que assume uma forma de escudo se transformando mesmo parece que a espada é senciente e tem vida não tenho boas memórias com espaço senciente e agora é o Boris vou recarregar com a ação de movimento e dar um tiro nesse daqui tá bom tá sem marca e sem está grudado sem marca e sem está grudado é de boa ainda cara é um horror azul não é o filho do mundo beleza você acerta ali você vê que pegou até um ponto vital do bicho que ele tá bem machucado agora ele não consegue tá igual a um esmeralçador não consegue nem se levantar direito agora e agora é o que quebrou uma perninha ela acertou o peito dele ali onde fica a boca praticamente ele tá meio aquela queria deixar da perninha dele tipo o Anderson Silva sabe aqueles ferimentos bem chumigorko na mandíbula da boca abre bem assim com o tiro então minha ideia era fazer isso na perna pra perna Kirei é você continua meu duelo o bichinho que tava com você já morreu já só tem mais dois bora então ok agora quando não precisa os críticos tá saindo bom primeiro ataque mata o primeiro já e vou precisar que você deu o segundo no outro porque o outro morreu e tava adjacente então acabou finalmente mataram todos os bichinhos aí a eight maravilhoso cara hein cara se fosse não eu já tinha morrido porque tinha matado pegadão na semana que vem vocês conversam com o zero aí sobre quem é esta figura misteriosa que apareceu do nada pra surgir pra vocês da onde ele veio o que ele come e qual é dessa espada que cresce de tamanho aí boa então obrigado pela presença na rpg infelizmente tivemos uma baixa hoje mas acontece faz parte da história às vezes acontece desgraça com a vida então não tem muito como evitar eu basicamente só fiz um círculo no chão o resto quem levou por vocês então parabéns que bom tchau